Cara, por que só tem eu e o Pringolino no jogo, cara? Cara, o NU Analogias não entrou? Ele tem outro servidor. Qual que é o nome? Mano. NU Analogias! Gora de nome, gora de nome. O mais engraçado, sabe qual é, mano? O Pico Park, ele rendeu uma das frases mais icônicas dos vídeos do meu canal. Que é o NU falando, Vó, a senhora toparia jogar Pico Park? Aquilo foi muito bom. É, guys, eu tô entrando no link que o Guinas mandou e eu tô indo parar na casa do caralho, mano. Cara, parece eu no Analogias aqui. Tá eu, o Gil e o Pico Park aqui. Então, então é isso, é esse aí, velho. Entra aí no link aí, mano. Cara, no meu ainda só tá eu e o Pico Park. Temos um problema. Que é esse último que você mandou aqui, Guinas? Ó, eu tô, eu vou, ó, é esse link aí, ó. Espamei, foda-se. Clica aí. Mano, se tiver, dá pra trocar o nome? Se tiver Pico Park, eu não vou, não vou jogar, mano. Minha vó vai jogar. Mas vocês saíram, que tava com o povo que saiu. Mas vocês são muito burros. Agora finalmente entrou. Agora finalmente entrou. Pra mudar o nick, você tem que clicar lá no canto superior direito, no seu nick, aí dá pra você atualizar seu nick lá. Eu posso escolher meu papel? Ué, eu sou o dono da sala? Não. Cara, o único que tá aqui comigo é o Nu Analogias. Não, ó, aqui tem o Rean, Sodones, o Nu Analogias, Ju e Pringulino. E eu, Pico Park, né? Tá, aqui tá todo mundo pra mim. Rean, Sodones, Pico Park, Pringulino e Ju. Falta o Gabs. Gabs. Como sempre. Gabs? Gabs? Calma aí. Tá dando um problema aqui com o Fanny da Ju. Gabs? Bora pro Pico Park, Lufa. Bora, bora. Eu topo. Bora. Pico? Será que a minha vó toparia jogar Pico Park? Será que a minha vó? Será que ela é boa em jogar Pico Park? Porque a vó do Nu é meio ruim, né? Você lembra, né? Hum, uhum. Foi muito vadares ela jogando. É, é o seguinte. Papo aleatório aqui, rapidão. Hum. Vocês viram o bagulho do gringo da favela lá, que tá dando mobil? Não. Ah, vive, 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 vive. Muito doido, né? Que que é? É, um gringo passou um dia na favela lá, gravou tudo, pá. É. E isso é ruim? Não, tipo, ele foi diretamente pro núcleo do crime, assim, tá ligado? Nossa. Tá dando merda porque, pô, ele conseguiu entrar lá, tirou foto com os caras, com as armas e tudo mais. Ah, não, terceira interação, eu vou dar banho desse cara, foda-se. Hum. E é isso. Eu achei muito da hora o vídeo dele, mano. Eu vi o vídeo inteiro, uma hora ontem. Maravilhoso. Eu vi também. Muito bom. Não, eu vi outros. Eu vi todos. Eu vi, tipo, o Erino lá na Nigéria também. Ah, você foi no site lá? É. Arabian Cut. Ah. Da parte dos molequinhos jogando bola, me pegou, viu? Uhum. Oh, mas sabe um vídeo que você vai adorar ver? Porque é muito... Ele foi na Cracolândia, mano. Depois assiste. É, sério? Sério. E ele gostou? Ele ficou lá, mano. Ah, ele só zoei, ele não utilizou. Entendi. Ô, Nu, eu vou falar um bagulho, não vai ser zoeira, tá? Uhum. Você sabe que ele também foi na Cracolândia? Quem? Eu e o Mandio. Fazer o quê? Lembra aquela festa que eu te convidei pra ir uma vez lá em São Paulo? Hum. Era perto da Cracolândia. Mas aí vocês foram lá? Não, a gente passou na frente. Ah, graças a Deus. Ele entrou no bagulho. A gente entrevistou os cracudos, velho. Muito doido. Sem medo, né? No mínimo. Mano, ele é muito doido. Ele não tá nem aí pra nada, velho. E ele foi assaltado? Não. Ele foi fumado? Mas ele quase foi, mano. Ele quase foi assaltado. Ele quase foi. Fumaram o meu primo, imagina. Fumaram o meu dedo, mano. Cueca. Fui ao Brasil e perdi um dedo. Me fumaram? Foi fumado a interrogação no final. Gabs? Gabs? Cara, eu vou matar o Gabs. Gabs? Cadinho. Gabs e Ju, né? Agora que eu vi que a Ju também saiu. Ju? Gabs? Cara, se vocês saíram pra transar, eu vou matar tanto vocês. Que isso, gente? Brinks, brinks, brinks. Peraí que eu vou trocar de fogo. Pô, então vamos indo pelo menos por enquanto nós dois aqui? Contra os dois? Quem é os dois? Eu e você. Ah, eu e o Renan Fodonis. Vocês perderam, viu? Já se fuderam, já, mano. Eu e o Nu nunca perdemos. Vai eu e você. Coelho. Coelho, somos a dupla do ano. É eu e você contra a Renan e o Nu. Tá? Fechou. A chance de vocês ganharem. 0,36, tá? Você sabe jogar ou... Cara, essa é literalmente a primeira vez que eu comecei com ele. Eu vou lembrar, mas eu joguei. Eu aprendi já. Calma aí, calma aí. Então, beleza. Ó, vou dar uma... Ó, ó, ó. Manda, manda a dica, manda a dica. Eu, uma palavra. Porra! Ué. Lógico que é trompa, né? Nossa senhora, agora que eu li. Eu tava lendo as palavras ainda. Aí você pula a vez lá embaixo. Tá. Eu posso chutar uma? Eu posso chutar uma. Pode, pode, pode. Posso tentar mesmo? Vai, lança. Eu vou, eu vou, eu vou em massa. Boa! Puta que pariu! Eu vou fazer isso. Não, mandou bem, mano. Mandou bem, mandou bem. Gostei, gostei. Valeu, 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 valeu. É, mandou. Renan, pode usar 100% do seu cérebro que eu vou usar 100% do meu. Perfeito! Vamos lá, então. Eu até, ó... Né? Fudeu. Não deu nada? Pensa, Renan, pensa. Uhum, uhum. Fica tranquilo. Você está jogando dupla com o Nu Analogias. Não tem como ser melhor do que isso. Ok. Eu vou mandar uma aqui. Que merda. Está um pouco difícil, Nu. Não vou negar, viu, meu? Talvez o Guinness tenha feito uma dica merda pela dificuldade, meu. Relaxa, meu pensamento é evoluído. Tá. Eu quero no mínimo duas. Se vira. Se vira, vai. Pode ser no mínimo duas? Uhum. Então, lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai! Ei! Americano, velho. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá para a analogia, tá? De Nu FPS. Go, go. Eu e Renan Souzones moramos na América. Brincadeira. Nossa senhora. Calma. Só vocês dois. Eu e Coelho, não. True. Não, não. Gostei. Gostei do pensamento. Vocês moram no Brasil. É, a gente é Brazilian. Cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, americano. Cara, você é americano. Ó, Renan, eu já vou te dar a boa. Acho que caga, eu já sei que é, tá? Meio óbvio isso. Já clica então aí, vai. Clica então, vai bandido. Tá esperando ele falar, você é isso mesmo? Mano, ó, posso mostrar que eu sou foda, então? Que caga. Perfeito, perfeito. Ó. Caga o filme. Caralho. Mano, por que filme? O cara deu um tapa-dash no do Bakuja aqui, mano. Caralho. Gostei, velho. Let's go. Fala comigo, meu querido Coelho. O que que, mano? Tá roubando o nós aí. Como que foi isso daí? Essas energias? E agora o fair play, você chuta alguma coisa também, né? Pode ser criança. Você quer que eu chute alguma coisa? É, fair play, fair play. Tem que chutar. Olha, não é necessário, mas se você quiser... Chutei. Boa. Chutei bem, mano. Chutei um botão do mouse. Fraco, fraco. Fraco não, o consciente tá 3x1, por que que eu vou correr risco? Tá certo, tá certo. Deixa comigo. Ô, Guinas. Hum? Eu quero cinco palavras. Puta! Calma aí, tá? Você vai ter que esperar um pouco, seu vagabundo. Pera aí. Pô, cinco? Não, vai no que... Vai no... Aí não dá. Tenta, tenta, tenta. Esforça, esforça o cérebro. Minha cabeça tá até coçando aqui. Caralho. Porra, pera aí. As quatro e cinco, eu não perro. Vai duas aí, velho. E se achar bom, foda-se. Pronto. Hum. Olha lá. Não é mesmo? Mano, o pêssego é fruto. Não, o pêssego é legume. Pêssego é legume, cuidado. A fruta me quebrou muito, cara. Pera, mano. Calma, calma. Mano, limão é fruta. Então eu vou chutar uma. Tá ligado? Passa de amendoim. Amendoim é fruta. Não, ele pode ter... O inconsciente dele me mandou, sabe por quê? Que fruta é amarela? Limão. Pode ser, então. Ele lembrou de sol. Eu sou muito bom. Eu acertei todas em uma só. Oh, cara. Oh, eu sou incrível, Guilherme. Eu adoro você, coelho. Agora troca. Agora o nu é o espião e o coelho é o espião. Vai. Perfeito. Eu confio 100% no nu. Ah, ganhamos. Mano. Cara, velho. Nós nunca perdemos nada juntos. Nunca perdemos nada juntos. Você quer que eu chute uma com 5, Guilherme? Pô, 5 é sacanagem. Quando quiser, nu. É eu. Oh, desculpa, guys. É que eu não estou acostumado a jogar de... Ah, safe, safe. Não tem problema, nu. Eu entendo perfeitamente que está difícil. Use todo o seu cérebro agora para ficar tranquilo e dar a vitória para nós. Sem pressão. Ah, beleza. Tudo bem. Se liga. Mano, eu sou um gênio, Renan. Eu sou um gênio. Você é um gênio. Não deixa ninguém decidir do contrário, meu mano. Vamos embora. Então, Coelho, como é que você está? Tudo bem? Eu estou ferrado. Ah, aí. Uixe. Perfeito. 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 Eu já vi um minotauro espião uma vez. E aí, bags as éves? Muito bizarro, velho. Eu acho que arrumei o fone da junta. Mas agora a gente está jogando, entendeu? Foda-se vocês dois. Ah, então desculpa. Caramba. Perdão. Desculpa por ser... Tingiu todo mundo na calça. Agora eu vou chorar muito, velho. Ah, no Patateste. Você é mais que um gênio. Ah. Os espirões do A Himalaia, né? É um filme. Você é mais do que um gênio, No. Você é um espião. Sabe quem é também... Puta, quem é Pico Parque? Quem é pingolino? Ah, quem é o gênio agora? Toma essa carta armadilha. Será que é o Coelho? Merda. E agora... E agora... E, Onus, você quer que eu decida mais? No, no, no. Entra no link aí, Gabs. Entra no link aí. Ah, mano, olha lá. O Nus saiu. Ué, o Nus não voltou, ué. Eu saí? Eu fechei sem querer o negócio. Aí o Gabs entrando, a gente recomeça tudo. Aí a gente brinca. Ah, porque sabe que vai perder, né, lixo. Ah, meu Deus. Não, não pode. É só uma palavra, anjo. Ah, tá. Eu só considero a primeira, pô. Pode terminar essa aí. Eu vou botar... Será que sou eu? Eu só considero a última. Não, mas a gente anda na mesma, pô. O Zones, what the fuck? E será que... Chuta um chuta, chuta. Sino! Merda. Fala, Gabs. É, ia fazer uma proposta pra vocês. Será que depois vocês topariam fazer o Casal Maravilha ser os líderes da sala, um de cada lado? Eu topo, infelizmente. Pode ser. Tá bom. Já dá pra criar ou a gente vai terminar essa? Ah, enquanto o Gabs não é, tá aqui que o Gabs demora pra entrar, né? Não, eu tô aqui já, se quiser, a gente já faz agora. Não tá, não tá, não tá. Olha, Renan, presta bem atenção, velho. Só tem sim. É, só tem sim. Perfeito. Cara, quebrou a voz. Você tem que prestar muita atenção, velho. Vou prestar quantidade de cavalares de atenção, vai lá. Ah, wow. Praia, perfeito. Minotauro. Minotauro se ficou na praia. Preste muita atenção. Geralmente, na praia, acontece uma avalanche, né? Bom, bermuda. Uai, minotauro usa bermuda? Pode ser hotel também, né? Tem hotel nas praias. Telescópio. Ficha, lágrima, Himalaia, não tem hotel. Se você botou praia, Himalaia, eu já tinha visto. Eu já vi gente vendendo órgão na praia, mano. Eu moro até o doutor, médico, cara. Rio, puta, tem... Praia grande. Rio, Rio, Rio é importantíssimo. É. E o Himalaia tem praia? O Himalaia tem muitas praias. Nomei uma delas, Guinness. É... Himalaia e Atita. Tá, Rio com certeza é uma, né? Aí tu me fodeu. Aí tu me fodeu muito. Renan. Aí tu me fodeu... Praia. Renan. Nem beira de Rio não é praia, Renan. Mas é Rio de Janeiro, pô. Rio de Janeiro tem praia. Mano, Guinness. É o Rio de Janeiro nu. Situações precárias. Tava escrito Rio, não tava escrito Rio de Janeiro. Não, mas tudo bem. Eu já sei quais são as outras duas, tá? Na próxima tu bota duas dicas a mais que eu vou chutar elas. Não, não, peraí, peraí. Coelho, eu quero uma palavra pra cinco. Vai. Cinco? Filha da puta. Vai. Beleza. Firmeza. Mal, mal, pode acabar antes, tá? Tá bom. Ah, vamos lá. Mano, cinco? Cinco? Vou pôr, vou pôr oito. Cara! Meu Deus. Existe! O cara é um gênio. Fala aí, fala aí. Cara, e existe? Que dica merda! Você queria oito? Aliás, queria cinco, mas eu te ofereci mais coisa. Cara, sei lá, anéis existem. Porra, tipo, que porra de dica? Cara, que merda de dica, porra que pariu, cara. Difícil jogar com Guinness, não dá, ele não se esforça. Ah, se ele marcha. Não esquece, as duas jantes tu mantém. As duas jantes tu mantém. Que eu vou sniper elas. Calma, caralho, difícil. Porra, mano. Quando quiser, até o Gabs entrar, acho que dá pra gente jogar três vezes, então tá safe. Tá, tá suave então. Então eu vou pensar um pouco mais, mano. Que a gente só tá esperando o Gabs e até agora ele não entrou no game. Gabs, a Zevs é um otário. Arrumar. O que esse botão aqui faz? Ah, olha, tem tempo. Dá pra colocar tempo. Não, mas não coloca que eu me perdi. Mano, eu tô numa encruzilhada aqui que eu vou fazer pro Gabs entrar. Pode entrar? Mas já era pra você entrar, a gente tá te esperando. Mas achei que você estava na outra partida! Mas estamos, mas entra. Ah, mas eu vou entrar no meio do bagulho? Sim. É, eu tô sem fazer nada aqui. Ah, beleza, vai. Terminal. Pensa, pensa, pensa. Terminal. Ó, doença. Ó, médico, né, de terminar. Primeiro bermuda e hotel, acho que antes da praia, né? Já marca então. Terminal. Já marca. Tá ligado? Terminal. Telescópio não, lágrima. De repente, lágrima porque a pessoa tá em estado terminal. Vou só deixar assim. Ficha, Thor, Himalaia, memória, caminho. Secretária, confia. Pode ser caminho de terminal de trem. Doutor terminal. Peraí, o Doutor Inglaterra aí? Tá, ele vai marcar tudo. É isso. Órgão terminal. O Gabs, ele tá terminal há muito tempo já. Brinks. Vai se foder, cara. A hora de uma hora termina, você sabe, né? Terminal, órgão. Um que é eterno. Um que é eterno. Um que é pra sempre. Hummm... Tá, eu vou primeiro pegar as do rio. Não era rio, mas tudo bem. Ah, de rio não, desculpa. As de praia e hotel. Perfeito. Cara, aí nós temos... Posso fazer algo que vai acabar com suas dúvidas? Caminho. Merda. Beleza, bora reiniciar então. Let's go, ó. É porque agora tem três, né? A gente ganhou, tava assim. Agora tem três de cada lado. Ó, embaralhei. Não, não, mas é porque... O Renan, tava sério, era o Nú. Tá certo, era o estado terminal. Lágrima e Doutor. Só que tinha médico e eu não vi. Médico era apresenta, mano. Mano, eu falei por isso. Eu falei... Ó, vamos fazer o seguinte. O meu time é a Ju e o Gabs. Então, assim, eu sou o Espião. Mas não ia ficar um de cada lado pra... Não, na próxima, na próxima, na próxima. Ah, tá, tá. Fui de Espião sem perguntar pra vocês. É bom que eles estão no mesmo time, entendeu? Fica legal pra eles. É eu, Coelho e o Nú, então? Gente, uma dúvida. A gente pode jogar Pico Park depois? Vambora? Valendo. Bora. Let's go, my friend. Caralho, o cara tá pra um caralho, véi. Quem que é essa cama? É o mesmo tanto, cara. Oi, vocês estão me ouvindo daqui? Não. Não. Ô, caceta. Quem que é essa cama? Eu. É ser um homem. Por que que eu vim de uma... Foda-se, eu não quero fazer piada. Tá, quem que é? Ele tá triste. Eu tô tentando ligar as palavras. Não, eu quero cinco, hein? Não, sempre que é cinco, mano. Tá, pode ser seis, então. Peraí, o Pico Park... O Pico Park é o Coelho ou é o Guinness? Sou eu. Eu sou pringolino. Pringolino, que gostoso, né? Meu Deus, mano, é muito difícil, gente. Caralho, é sério, mano. É muito pra sua cabeça, né? É, eu entendo. Cara, eu vou te dar uma dica. Quem acertar a carta preta, ganha. Boa. É tipo o pomo de ouro do Harry Potter, tá ligado? Sim. Pega e ganha. Mano, sei lá, eu vou só no óbvio aqui, gás. Vai lá, vai lá, vai save, vai save. Ô, Suzones, pra eu marcar a carta, é só eu clicar nela, não no bagunho, né? Isso. Tá. Sem você não botar o amarelo. Beleza, acho que é isso. Vamos lá, hein, galera. Guaran. Ai, ferramenta. Ai, o Gabs tem uma grande ferramenta. O Gabs é claramente uma ferramenta de cômico, né, mano? De coisa engraçada. Foda-se, não era piada o que eu queria fazer. Mano, gancho e machado é ferramenta? São os mais próximos de ferramenta que tem. Comida é uma ferramenta pra matar fome. Água é uma ferramenta pra matar sede. Ó, machado é o mais seico. Vamos de machado? Bora. Cliquei no machado. Cleber machado é um grande. Granada, morteiro, não. Marmo, beijo. Vestido, ó. Tô brincando. Não, é mesmo. Cara, ó. Pode ser fio ou gancho? Mano, acho que gancho, né? Porque fio é mais material, matéria-prima. Isso, concordo. Vai lá, vai lá, o coelho. Eu clico no gancho. O que você decidiu, eu confio em você. Ano de gancho! Vambora! Meu time é muito bom, velho. Meu time é muito bom, velho. Vai, já ganhou. Faz a boa. Vai, todas as palavras e uma dica só. Duvido, duvido. Manda o que estão no fico agora. Já inventaram. Pô, aí eu pensei numa pica aqui, mas... Tá bom. Manda a pretinha pra nós. Eu acho que é Gabs. Tô com a impressão que Gabs é uma palavra vermelha. Eu tô com a impressão que Gabs não existe. Ah, eu tô não vendo. Puta merda! Gabs é muito bom. Ah, tá bom. Ok, Gabs, Sozones e Guinness. Morse, inclui, tá? Eu não sei o que é gente, né? Morse, inclui, tá? Morse, inclui, tá? É porque eu tô vendo a perspectiva do Guinness. O Guinness não se consideraria um burro, eu acho, né? Ele é burro, eu não se consideraria. Tá, olha só. Eu acho que é eu, você e o Guinness. Guinness? Tá, eu acho que eu sou o Zônimo. O Sozones é mais burro que o Guinness. Ah, eu não sei se o Guinness considera assim. O Guinness, ele... Acho que ele se considera mais burro que o Sozones. Não sei também. Tem que pensar um pouco. Ó, eu... A gente tem um consenso? Vamos em mim? Eu sou burro. Ué, caceta, é verdade. Tá, ok. O primeiro acertando. Eu acabei. Tá. O terceiro que tá me lascando. Você quer ir em você? Se bem que ele não falou burras. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá vendo? Tá, Sozones o Guinness. 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 Eu voto no Sozones. Tá bom, você clica, então. Se por acaso a gente errar, a gente já sabe que é o Guinness, tá? Pode ser? Posso clicar? Vai. É o Sozones! Pelo menos a carta branca. Guinness, você realmente se odeia tanto assim, você realmente se odeia tanto assim, Guinness. Não, o jogo tá errado. O Guinness, o Guinness. Eu entendi o que você fez. Eu tô com você. Eu apoio você. Eu tô com raiva por você. Eu apoio você. Eu não vou falar porque vai dar trela pra eles, vai dar dica pra eles. Então, eu vou só dizer que vocês, vocês dois estão no time adversário e vocês conseguiram me chutar. Meu Deus. É mesmo? Não foi nem por me chamar de burro, foi por causa da burrice de vocês. Não, mas eu não acho o Guinness burro, mano. Na moral do céu, cara. Meu Deus do céu. Eu acho o Guinness alto. Tá aí, né? Tá aí. Mano, eu vou focar... Vamos lá, galera. Vamos lá. Eu vou focar meus esforços no meu time. Nu, eu confio em você. Tá, ok. Ô, você consegue mandar quatro, hein? Não, não. Consegue, consegue. Amor, eu acho que o Burros foi uma referência ao nosso time. Acho que era o Guinness mesmo. Eu adoro você, Gabs. Eu odeio você com todas as minhas forças, velho. Às vezes eu tenho vontade de fingir que eu sou um pássaro e sair voando daqui, tá ligado? E nunca mais voltar. Voltar só no inverno, pra comer e ir embora. Uma situação hipotética. Vocês cagariam na mão em lançarinha, quem? Em você, talvez. Dependendo disso. Não, vamos sério mesmo. Alguma coisa aconteceu que você vai fazer isso pra se salvar. Olha, posso falar uma história? O Gab já fez algo quase parecido com isso. Fiz? Fiz. É o que você mandou pelo correio. Ah, é verdade. Você cagou mandando pelo correio? Já fizeram isso comigo quando era criança, um amigo meu na praia cagou na água e ficou jogando em mim. Só que, teve uma vez que tentaram aplicar... Ih, vamos ver a palavra. Depois vai ficar com a história pra depois. Tá bom. Mano, pera. Ó, vou dar uma aqui, tá? Pode ser, ó. Ginasta, que tem a ver com patinação. Então, princesa da Disney... É. Aí vai abrir muito, né? Eu já sei. Sim, eu lembro. No gelo. Eu lembro da Rapunzel patinando. Então, mas aí a gente vai em campo, a gente vai com a carruagem, caralho. Foi muito incrível. Foi muito incrível ela patinando, mano. Mano, patinação, quem na ginasta, que já é o mais garantido, pra ter um... Vamos, vamos. Vamos lá, ginasta. Beleza. Vai faltar um. Fechou o outro, mano. Tá, posso tirar um que eu acho que não é, mano? Eu não acho que é carruagem. É, não, não. Eu só fui marcando coisa encantada. Encantado também, não. Tá. Alasca por causa do gelo, de repente. Será que ele fica? Ela congela. Vestido, que é o que as meninas da patinação usam. Não necessariamente. É, tem uma esquina pelada. Pode ser. Pode patinar pelado. Você vai proibir todo mundo de patinar. Ele não quer mais que ninguém patine pelado. Sim, é meio frio, né? Eu gosto de patinar pelado. Mano, água, será que é uma brisa muito grande? É, você faz. Cara, se fosse o Gabs dando a dica, eu botaria água. Olha, mas a lógica é boa, porque a água, quando congela, vira gelo, você patina no gelo. Você tá indo para o time mesmo, Gabs? Calma aí, Gabs. Não mora? Não, eu tô fazendo... É uma lógica muito idiota aqui. Posso esnaipar uma, coelho? Vai, vai. Você vai em Alasca? Alasca. Vai, chuta uma. Duvido de você chutar uma. Chuta a roleta. Chuta. Não, não, não. Clica no cuar. Calma lá. Meu time tá me censurando, mas a gente chega... Eu posso... Tamo na mesma bolha, velho. Vambora, a gente é porra igual. Eu posso contar a história pro coelho aqui? E pra vocês, que acho que vocês não sabem. Uma vez tem... Não, agora conta, agora conta. Tem tempo, tem tempo. Uma vez, tentaram aplicar um golpe na OLX. Eu tava vendendo alguma coisa, não lembro o que que era. Acho que era um celular. E tentaram aplicar um golpe e eu me liguei que era golpe. E aí a pessoa fez aquele jogo, mandou o comprovante de pagamento falso, não sei o quê. Aí eu mandei uma correspondência pra ela. Eu peguei todas as bostas de cachorro da rua que eu consegui achar. Botei numa caixa. E sabe aquele meme do Venom sorrindo assim, com o sorrisão, tá ligado? Eu imprimi uma dessa, botei no envelope, passei um perfuminho assim, tá ligado? Pra chegar e dar uma disfarçada. Quando chegar já sumi, virar só o churume. E a pessoa recebeu. Eu sei que a pessoa recebeu, mas eu não sei o que aconteceu depois. Mano, imagina o cheiro de merda com perfume. Que delícia. Mano, maravilhoso, cara. Cara, você que clicou aqui pra assistir um vídeo hoje pra dar risada, desculpa. Ah, amor, olha só, presta atenção. É, a gente já sabe que era Guinness, então vamos chutar o vestido, depois o fio, que é o que a gente sabe, e depois vamos de Guinness. Bora? Aí a gente empata. Não, a gente não empata não, a gente ganha. Ó, tá. Agora Guinness. Muito bom, muito bom. Show de bola. Parabéns, time. Parabéns, irmão. Cara, o pior de tudo, cara, é que no início eu pensei, o Guinness tá puto por causa disso e eu tinha razão. Parabéns, irmão. Cara, nossa, velho, eu, oi, oi, o Guinness, eu me solidarizo. Eu não tô nem um pouco feliz, eu me solidarizo. Era o NU! Ah, não, tem o coelho ali embaixo, porra! Ô, camarada, eu dou, meu Deus, não fiz nada. Eu não vi o coelho, eu achei que era coisa de animal, eu passei no silêncio, eu sei com o youtuber. Cara, desculpa, coelho. Meu Deus, mano, só pra mim, vocês me chamarem de burro, tá suave. Todo mundo pode ser burro aqui, cara. Ai, meu Deus, meu Deus. Será que é porque a gente tem cabelo colorido? Ele chama a gente de burro porque a gente tem cabelo colorido, se pá, hein? Sim, tem tudo a ver, cara. É um puta raciocínio. Ah, mas me chamam, que você pode ter cabelo colorido, só que metade burra, né? Porque você é metade colorido. Só funciona de um lado, sério. Só funciona de um lado. Mano, pensa, pensa, pelo amor de Deus, Duplo, eu sei que você consegue, mano. Tá. Isso é muito, 100% da capacidade do tempo. É, eu não tô gostando, porque você pode pedir pro seu time pensar, o meu não pensa. Então eu vou parar com você. Obrigado. Ó, cala a boca, eu tava rindo e era comigo. Um minuto para o fim do mundo. Mano, minuto, e você acha que o quê? Que lembra relógio, será? Granato. O roleta, nada a ver, mas... Cara... É, granato tem relógio, né? É, não fala, amor, eu acho que eu dei a calcerta, porra. Não, mas granato não tem... Ah, foda-se. Cala a boca, amor. Diga, senhor. O minuto eu acho que é safe, pode ir o minuto, vai, clica. Tá. As pessoas que moram em Berlim podem ter relógio pulso. Ah, senhor, eu não sei se você confundiu Berlim com Londres, tá? Mas o Big Bang fica em Londres, só pra falar. Tá bom. Nossa, será que... Meu Deus. Vai, clica aí, clica aí. Ah, ele já deu a dica, ele falou, ele confirmou, já deu a dica. Ah, cala a boca, moleque. Anula, anula. Caiu no meu jogo. Coelho, como é que você fez isso? Porque você veio comer o minha mente, desculpa. Ai, o coelho é burra. Agora eu vou botar no coelho, vem, eu vou dar palavra. Clica, por favor, clica em coelho, eu quero muito que esteja certa, por favor. Calma, deixa eu ver, vamos cozinhar, vamos cozinhar. Eu vou chorar. Eu vou chorar, cara? Calma, você ia... O que você ia clicar, então? Pelo amor de Deus, cara. Vamos matar o jogo agora. Vamos matar o jogo agora. Ó, vou fazer a mesma coisa que o Nu. Time, pensa, time. É o momento decisivo para vocês. Você vai fazer isso pra mim, né? Vai, time. Mulan! Mulan! Peraí. Princesa. Princesa, tá. Isso aí a gente pode votar, né, GG. Morteiro. Cara, onde que Mulan é princesa, seus burros do caralho? Ela é uma princesa da Disney, seu coto! Ela é um gay! Ela é um gay! Ela é uma princesa da Disney, cara! Ela não é! Eu vou abrir o Google, eu vou abrir o Google. Ela é uma guerreira, porra! Não tem nada de princesa, não! Mulan, princesa. A China era, a China era, a China era nossa. A princesa que... Mulan. Mulan, princesa. Tomar no cu, porra. Mulan não é da realeza, então por que ela é uma princesa? É princesa! Mas você acabou de ler fatos que dizem que ela não é uma princesa? Não, não, não. Ela é uma profissão, não é princesa, mas era considerada uma princesa da Disney. Não é? Mas por que você faz isso? Porque ela não é uma princesa, caralho! Ela 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 é uma princesa, caralho! Ah, então toda menina da... toda mulher da Disney é princesa? Quase. Não! Como é isso? Cala a minha boca aqui agora no meu time! Ah, é a Isma, é uma princesa, porra! Eu vou matar o Guilherme! Eu vou matar o Guilherme! Eu vou matar o Guilherme! Ô, coelho, coelho! Oi! Eu quero me lembrar. Você... Você já assistiu o filme Encanto? Aquela mina da madrigal é uma princesa? Não é! Encanto, já? O Encantado, você diz? Não, Encanto. Não. Na Pixar. Ele tá. Então, fudeu. Que porra é Encanto? Que filme é esse, seus olhos? Explique! Explique a sua lógica, Renato! Então, é por... Encanto... O filme... Eu queria saber se ele tem alguma coisa a ver com relógio. Eu tenho certeza que morteira uma. Eu tenho certeza que morteira uma, não. Mano! Tenho certeza. Não. Que? Só eu sei o quão incrível essa dica. Que? Mano, os caras entendem... No EuTeAAMO! Será? Pode ser... Talvez... Calma... Sai da minha mente. Sai. Não, eu não posso. Eu tô... Ogui verso da moral, Todas as palavras do alfabeto Ô, Souzones Será que, mano? Relógio? O que é que você... Eu falei, ó Só tem atenção Cara, ô, não, fala sério Essa foi a melhor jogada do Codenames Que a gente já teve até hoje De verdade Coelho, acompanha meu raciocínio, tá? Eu falei Encanto tem alguma coisa a ver com relógio Aí o Nubel aí mandou, não Aí Aí, antes O que o pessoal tava falando Era que roleta tinha a ver com relógio, não era? Não, eu tinha falado O pessoal falou Que pessoal? O que vocês tão falando de pessoal? Ele tá com voz na cabeça Respeito, Guilherme Eu tô ouvindo elas Tem três personalidades aqui agora Mano, você vai querer roleta? Me ajuda, Souzones, me ajuda Cara, essa dica do não foi inacreditável Você sabe quando que ele deu a dica imediatamente? Porque assim Você fez alguma pergunta com ele Porque daí Significaria que o Não, não é encanto Ele falou não pro encanto Aí o Guinness viu uma dica no não Se for o que eu tô pensando, vai ser a parada mais incrível que eu já vi Não beijo, não morteiro, não nu Não borboleta, não carruagem, não água, não comida Não, não, não Não, coelho Não, coelho De repente ele tava falando pra você Não, coelho Não, que eu não ia fazer nada Você deve ter falado alguma merda E aí ele falou Não É granada Mano, isso daí foi realmente uma dica Ou só uma resposta? Cara Tá Cara, eu te odeio muito, Suzanis Puta, eu sei por que que essa dica foi maravilhosa E eu não vou falar Eu não vou falar Ué? Eu não vou falar Mas é do seu time burro Mas você não é do meu time, eu imbecil Mas a vez é sua, você tem que voltar Tá, presta bem atenção Vamos ficar lá do relógio Esquece essa dica Esquece essa dica Eu sei o que quer dizer Essa dica Vamos lá no relógio Temos que voltar pro relógio Temos que descobrir qualquer segundo do relógio Beleza Cerca, granada, morteiro, beijo Coelho, comida Roleta Cara Eu acho que Você deu risada quando você falou do coelho, mano Você tá Sua sorte é engraçada, cara Não, não, não Não foi do coelho Eu tô nervoso Mano Cara, relógio Não seria por causa do efeito borboleta, né? Não, ele não iria tão longe Nossa Tá, cara A única coisa que eu consigo pensar É roleta de girar Assim Não tem, mano Então, mas é a forma que o relógio Ele gira também Ele dá uma roleta, né? Sei lá Rolada Gosta? É O encanto não pode Porque a palavra deles Agora você me deixou com Borboleta na cabeça, velho O encanto não pode Porque a palavra Vamos pra Cerca, granada, água Mano Relógio de água Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Que porra de girar Você já tá sentindo saudade, Sonson? Tá, eu iria Mano Mano, eu iria na roleta Cara, vai qual o nosso bagulho Que marca quanta água Que você gastou, pô Relógio de água Confia Ô, é verdade Agômetro É agômetro o nome É verdade Não, calma Você tem razão Relógio de água Tá certo Tá certo, coelho Será que é isso? Mano Olha, eu vou te dizer um negócio Se não for Eu não vou te julgar Tá bom Então vamos, vai Burro pra caralho Puta que pariu Maldito desgraça Desgraça Ó Guinness Lembra que a gente tá Levando em consideração As outras, tá? Relaxa Eu sei uma do Mulan Filha da puta, velho O encanto é dele Não dá Tá, ok É, amor Eu chuto que seja o coelho Porque é burro Tá? A gente tem um consenso? Tá Vamos lá, então Cara, eu odeio o Badu De verdade De coração Eu acho Eu acho que assim Esse casal Ele é real e incrível Sério Obrigado, pessoal É tão gostoso Verdade, velho De coração O karma sempre vem Obrigado Obrigado Brasil Todo mundo que tá assistindo Espero que vocês estejam gostando Porque tá foda Tá ligado? Tá, olha Caralho Que nossa sotica É muito ruim Não é que é ruim É que você é ruim É um pouquinho diferente É mais que você que é ruim Porque assim O Solzone sabe desde o primeiro round Quem é, tá ligado? Eu sei o outro do Mulan Sim Eu sei os dois do Mulan 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 Agora o burro deve ser um nu Então, né? Aqui é fofo Ok Sobrou, né? Mano, ok Vamos jogar safe Vamos parar por aqui Deixa o relógio pro caramba Tá, eu acho que o Nu consegue botar as duas últimas palavras numa só Se Deus quiser Mano, vamos chutar a roleta? Mas dá medo, né? Dá medo não Vai Guinness, vai Guinness Eu já sei o que você queria chutar com as últimas duas dicas Agora eu sei mesmo Eu tenho uma suspeita muito forte com ele Depois eu te falo Tá bom Saúde, amor Obrigado Caralho Olha só Olha só Filha da... Olha só, amor Vamos lá, ó Presta atenção na minha lógica, ó Cavalo, morteiro e nu, tá? Nu porque é burro Carruagem Para de rir, caralho Para, por que você tá rindo? Por que papo é sério, mano? É caso de morte ou morte Vida ou morte Ó É isso aí Carruagem Porque cavalo leva carruagem E carruagem também Porque no Mulan E carruagem também Porque no Mulan Eles andam de um lado pro outro Com carruagem Com os cavalos Então crê, cavilha da puta Peraí Deixa eu entender minha lógica Você ficou assim, porra Vamos, eu criei baba Ela já surgiu na tua cabeça Tá bom, tá bom Ó O outro, amor Eu acho que é morteiro Por quê? Porque ele deu duas dicas Para o... Duas... Duas... Calma que eu tô nervoso Ele deu duas dicas para a Mulan Tá? Ó, duas dicas para a Mulan Amor, você que lembra do filme da Mulan Porque você ama esse filme assim como eu Como que a Mulan derrota os Hunos Lá na montanha de gelo? Granada Eu não sei o que é o morteiro Ela toca uma cerca nele Eu não sei o que é morteiro Morteiro, amor É aquele negócio que ela segura Que sai aquela cabecinha de dragão E pega e... Entendeu? Eu acho que é morteiro Tá bom, ó A única coisa que faz sentido para mim De burro É o nu Tá? E aí a gente chuta no morteiro Que eu acho que é o da Mulan Pode ser encanto também Tá, nu é você Pronto Quer chutar morteiro? Quer chutar morteiro? Ah, caralho Yes Eu sabia que encanto era a palavra preta, mano Era a roleta, tá vendo, Solzones? Era a roleta desde o começo Nu Esse não foi o meu Então por que você clicou em Berlim, porra? Qual que foi a do não? Porque vocês ficaram meia hora Você duvidou, Solzones Você duvidou Eu duvidei porque não era E não era Você que explicou não Você que explicou não Não vou explicar não Não vou, não vou Eu sei, não, eu entendi Eu entendi É porque a gente estava indo para o encanto Você falou não 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 clica no encanto Só que ele gastou uma dica para isso Eu achei genial, pô, tá ligado? Ah, caralho Eu achei fã Foi importante mesmo Foi importante Ainda bem que eu entendi E olha, palmas para a Gabs Que lembrou De toda a cena de Mulan Que eu tive na cabeça também Tá? Heróico Obrigado Heróico, Gabs Salvei Salvei ou não salvei, Solzones? Não era mais Se você salvar agora pra mim Tá bom Oi, fala Relógio e roleta Vamos de Spymaster? Não óbvio, não Não era Não era, mano Um relógio e uma roleta são idênticas A diferença é que é uma roda de vida Na outra roda de sua vida Tá ligado? Entendi, faz muito sentido Em no... Maravilha Cara, eu gostaria de ressaltar Eu falei Solzones, eu gostaria de ressaltar Que você perdeu pra Gabs e Ju E eu, tá? E eu Eu vou botar isso no meu currículo de coisas Que não vão comigo pro caixão Seu otário Seu otário Vambora Os dois O casal ali agora Vambora Tem que ir a Salvei Bora Ai, era Salvei Peraí, deixa eu trocar pra Salvei Salvei Esse cara vai passar as dicas pra mim, mano É o Coelho e o Solzones Oi, não Oi, não Eu vou perder pra caralho Tá, vamos lá Olha só Olha só Eita, caralho Salvei 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 Salvei, quebrou muito Salvei, muito boa Ai Cara, por que que será que eu tô... Nossa, eu tô com muito medo do que vai vir, velho Cara, eu quero com nove palavras Nove? Tá bom Peraí Cara, é eu e o Guinness? Oi, no... Ai, perdemos Eu acho que o anúncio da terceira guerra mundial Não me deixa tão nervoso quanto eu tô agora, velho Que isso, cara Ahn... Nossa senhora, é difícil, né? Por exemplo ali, tem Eden O Gabs nem sabe quem é Eden Eu sei o que que é Eden Eu sei o que que é Eden É, foda-se Opa Burros, perfeito, cara Perfeito Cês tão entendendo, gente Cês tão entendendo Posso clicar em mim? Não Não, por favor Faça só um favor pra mim É Ai, meu Deus do céu Ô, Guinness Você sabe que a probabilidade é grande de ser eu e você, né? Você sabe que é imensa essa probabilidade, né? Pior que é, mano Mas eu... Tem gente falando aqui do outro lado do campo Mas assim... Eu me recuso a chutar o que não é verdade, entendeu? Eu vou presumir que o Gabs foi pela lógica do último jogo Então... Olha que surpresa Ninguém me ouve no meu time, tá vendo? Eu ganhei, como que eu sou burro? Cara, o Gabs é fantástico, cara Eu vou ter um acesso, cara Mano, eu vou ter um diabote, mano Sabe qual que é o pior, Renan? Não duvido nada que venha a mesma dica do lado de cá Tá, Gabs Eu gostei, sim Puto, tá... Nu! Vamos concordar que eu sou incrível É, sim Vamos, vamos, vamos Caramba, assim? Do nada? É, pô, sério Pô, aí você levou... Aí você levou a minha autoestima muito alta, tá ligado? Não tô acostumado, mano Eu vou te falar Aqui é um discorde desde que eu adentrei aqui Que existem muitas ofensas A única pessoa que colocaria inteligente era pra si mesmo Ao meu ver, tá ligado? E não o Einstein, né? E não o Einstein, eu acho que não É, entendi Ou não Não sei Tipo, eu não colocaria inteligente pra falar de nenhum de vocês, por exemplo Justo? Só de mim Não porque eu concordo com essa informação Mas é porque aqui é pra gente se ofender, certo? Uhum Usando essa lógica, eu acho que a Ju botou ela mesmo Tá E tem o Einstein, ele também criou umas leis da física, mas... É Falou, falou e era Einstein Antes do Einstein a gravidade não existia Tá Ô Gabs, eu já sei que é eu e o Guinas, tá? Dá outra dica Nossa, não Meu Deus Animal é foda Aperto os dentes aos olhos com o Dr. Guina Santa Santa Estufa Ele tá juntando com a outra ou é... Porque assim... Eu acho que é coelho Eu acho que é coelho Eu acho que não tem nada a ver com você Eu acho que ele achou que é um coelho de verdade Porque é burro Não, tudo bem Mas aí o que eu tô falando é antigo Eu só não te respondo porque eu não faço Ela ainda existe Ela ainda existe Sim É coelho É verdade, Gabs, por que você não botou as outras duas, imbecil? Caralho Puta que pariu, cara Clica, 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 clica Pior que era os outros olhos mesmo Tá, cara Ô caralho Eu não tenho medo Uhum Tá muito quente essa porra Ai meu Deus do céu, cara Sério, Gabs Entre você e um saco de merda Pelo menos um saco de merda serve pra adubar a terra Serve pra mandar pra alguém, né? Percorrer Você tão engraçada, cara, eu tô rindo tanto com você Ué, mas a história é sua, não é nossa? Cala a boca, cara Cara, sabe que... Aí, pronto Ok Ciso Dente Ciso é aquele programa do governo, né? Não, dente Caralho Tá, lembrei de dente Certo E aí eu vou te dar a dica máxima agora, tá? Hum Aperto, mano Tem que apertar Por causa do aparelho, né? É, mas calma aí também Cara, eu tenho impressão que eu sei qual que é o outro e se for eu vou dar muita risada Mas enorme escutadinho Ô, Lodonu, você perguntou pro Souzoni? Eu acho que não, né? É, não, não Então... Nossa, Guiina, você vai gostar Você vai gostar Olha, eu só espero que não seja conserto Porque conserto com C é o de música Eu espero que a Ju saiba disso, né? Mano, eu posso... Eu vou falar Deixa eu falar Não, sério Eu vou falar Foda-se Se eu estiver dando ajuda pra vocês Foda-se Eu acho que é doca Porque ela deve ter pensado Ciso, dente, boca Doca parece boca Eu achei Nossa senhora Sai daqui Sai daqui Guinas, olha nos meus olhos virtuais e me fala que é improvável É improvável É improvável É improvável Você tem certeza? É a Ju, é a Ju Absoluta, absoluta Eu tenho outra teoria, Guiinas Quando você tira Ciso, é recomendado você tomar muito sorvete Porque é geladinho Prefiro muito mais a sua teoria do que a da doca, mano É Por mais que eu veja que ela ache que conserto com C deve ser de conserto a dente Eu espero que o sorvete seja boa, mano Eu vou na do sorvete porque tem que tomar sorvete quando tira Mano, pode ser estufa porque quando você tira o dente, estufa Tá vendo? É Era doca, eu tô falando que era doca Cara, se for doca eu vou quitar, mano Eu tô falando que é doca, mano Estão falando de Juliana Seguinte, senhor Solzones, vamos votar no Guinas da última? Guinas, sim, sim, sim Tá, então marca uma mais já, ô gado Uma mais já do Guinas Não, pera aí, calma, calma, não Marca só as que tu quer dar a dica Porque a gente usa essa no Guinas Ele vai se confundir, ô coelho Tá Sério, ele vai se confundir, cara É muito pro menino, faz isso não Mano, mano Eu não aguento mais, Solzones Eu não aguento mais Você tá entendendo, irmão? Você tá entendendo? Eu tava comendo Eu quase cuspindo Eu não aguento mais É uma batalha Cara, vale ficar usando esse não aí? O cara que legalizou o não Tá, vamos lá, mano Então, ainda falta um de burro, né? Cara Quem é burro? Então, olha, deixa eu te falar um negócio, coelho Existe uma possibilidade remota De o Gabs ter usado o cérebro E ele colocar o não Porque o Guinas é a carta preta Existe uma possibilidade É, então Mas aí a gente pode ir pra o quê? Que dica a gente tem de burro? Não falta Qual foi a última dica? Coelho, te dou 10 no Pix Se você clicar em Guinas agora Vai, rápido Cara, o único O outro único que tá aqui Que poderia ser o burro É o nu Não sei o que que é Nu ou Ju Então tá meio óbvio de quem é, né? Ele não ia chamar a Ju, tá ligado? Ele ia falar do nu Ele tem medo Mas será que isso não é só o não pra carta preta? Eu tô pensando nisso, mano Que seria Guinas? É Lógico Então Chuta uma, chuta uma Eu vou chutar nu Tá, bora Graças a Deus Tá, então já foi burros e já foi animados Agora a gente desenvolve o conceito de como chegamos aí Porque não é nu Em inglês e nu é próximo Não, cara O não é só pra não clicar na carta do Guinas Você entendeu isso? Eu tô desenvolvendo o conceito do nu, pô Tem que explicar Não pode ser só sorte Tá bom, perfeito, mano Desculpa Cara, eu tô chorando de desgosto Rap? Tô louco, aí é simples, ó É, batalha é óbvio Pior que se tivesse o Gabs ali eu ia falar Pouca de ganho Pouca de ganho Tá, eu acho que praça faz mais sentido É, as batalhas de rap são na praça O problema é que também são de dia, né? E tem de noite A maioria é de noite Então é lua A grande maioria é de noite E a lua? Não, não, esquece a lua Esquece a lua Não é esse pensamento, eu acho Eu acho assim Quando fala de rap Eu acho que ela lembrou das batalhas de rap E as batalhas de rap são feitas na praça A maior grande maioria Me fala uma que é feita na tenda Uma A batalha é do Rogerinho A batalha é da aldeia, é verdade Ela é na tenda Ó, a batalha da aldeia é numa praça Tem a batalha da leste que é Ué? Que? Não é numa aldeia? Você não viu aquela DLC que a batalha da aldeia foi numa tenda? Aí tem a batalha da leste que ela é feita numa E a batalha do Santa Cruz? Que é numa... Ai, como é que fala? Eu não consigo fazer nada É numa quadra Mano, eu já vi moleque fazendo batalha no sótão Pra treinar rima Batalha de rap faz sentido Agora o praça Eu acho que vai A batalha do trem, a batalha do condutor foi foda Ah, essa daí foi famosa, hein, mano? E aí, Nuzão? Beleza? Como é que você tá? Como é que você tá? Toma aí, você quanto tá vindo? Ó, é doca Mano, eu já vi batalha na doca Por Minas vai de praça e aperto, velho Cara, eu tô falando que é doca, velho Mano, tá, então peraí Eu vou clicar na praça Vem pensar muito Clica na praça e depois aperto Do nada Ah, vai tomar no povo aí Entenda que era a lua porque acontece a noite, tá ligado? Ou será que ela pensou que a batalha tem um condutor, velho? Que é o bob3 Que é o mantinho Toda batalha tem o cara que fala Falendo Será que é um conserto de rap? Caralho Se bem que rap não tem conserto, não é mais Ai, meus pau que te cutuca, Gabs Puta que pariu, velho Mano, ele manda só pra acertar uma? Mano, ele é um animal Eu iria em santa Eu iria na... Foda-se Chuta uma, chuta em uma Chuta uma Chuta Guinness Ah, eu vou buscar a carta preta Guinness Saiba disso, mano Ah, então vamos Ó, então vamos lá A gente vai... Você tá entendendo a dificuldade que a gente se encontra com ele? Mas eu gosto de arriscar porque, por exemplo Chute e machuca Apanhar Boa Boa É uma boa lógica Eu sou bom nessa palavra Tá Conserto Ok E aperto Eu vou marcar foda-se, né? Eu vou marcar foda-se, conserto Não é possível Eu acho que o dente preciso é aperto, velho Deixa eu pensar Deixa eu... É dó, cara Vamos lá Nuzão Qual a probabilidade dela achar que conserto era com você mesmo desde o início? É... Não sei Provavelmente muito baixo Provavelmente muito alta A partir do momento em que nos encontramos aqui Onde conserto realmente era uma palavra nossa E que tinha rap Que também podia ser um conserto Depois que eu falei que conserto de música é com C E depois ela manda Música Então assim Toca Rap ainda tá em jogo, é isso que você quer falar? Não, é porque todas as três dicas que ela deu levavam a conserto É isso que eu tô querendo dizer Ah, entendi Tanto siso que você conserta um siso Ah, vai tomar no seu cu, velho Ai Eu falei Eu falei Não acredito Não acredito Ju, você deve explicações no final dessa partida Suzane, isso é do nosso time, tá? Não, mas... Não, eles mereceram esse ponto, mano Cara, eu sou especialista em burros, velho Eu... 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 Eu entendo o cérebro que se passa na cabeça desses seres desprezíveis Nossa... Caralho Caralho Tá, vamo lá Sol, a dica, dia, beleza E o que que você acha que ele pensou? Eu acho que ele pensou no oposto de... que é lua Lua? É, eu pensei nisso também, mas será? Eu acho que é isso aí, dia e lua Mas, ó, o dia ele passe no Guinness Mas não Caralho Como não era? Como não era? Sol Mano Coelho, não pergunta, não pergunta Não pergunta É muito... Eu, como primeiro homólogo do Brasil Eu sei que é muito difícil Pra um tipo de pessoa desse calibre Tentar formular um raciocínio Calma, Coelho Eles precisam de tempo Refletir Ó, estufa é afetada pelo sol Será que foi isso? O Gabs falando devagar dizendo Eu não o vi Um dia... Um dia, o Coelho Assiste o Gabsplanet Que é o meu programa de maior sucesso Ele e o caso de burilha, tá? Que você vai entender, tá? AAAAAAAH Quem foi isso? Acendeu o incenso, velho Não é possível Lá vai ele e eles do incenso dele de novo Cara, aperto não dá Não tem nem como fazer nada As três palavras são totalmente distintas Cara, eu pensei em aperto porque Estreito também é apertado, né? Foi o que eu pensei Eu fiz coisas totalmente distintas e a gente sabe que Guinness é a palavra preta na teoria Então, ó, a gente pega aperto Que é o que... Ô filho da puta, por que você achou que podia ser erro estreito, irmão? Que? Caralho, tá de sacanagem, Lu? Essa é uma boa Você meteu essa Eu terminei a minha lógica Continua então A gente sabe que Guinness é a preta, então a gente tem total passe livre pra chutar, certo? Feitar Guinness Não, não Não, não Porque a gente pode chutar deles A gente pode chutar deles também A gente tem que ser ousado nessa vida, meu irmão Ó, mano Tá bom A gente falou o seguinte As três palavras são totalmente desconexas Então o que que é totalmente desconecto de aperto? Eden A hora de apertado no Eden Era duas pessoas pra um espaço tremendo Então aqui, ó, sem a sua permissão Eu já vou de Eden Caralho Perfeito Perfeito Escuta Gabis, ignora a Dia Ignora a Dia Vai pras duas outras Bota quatro palavras Quatro palavras, Gabis Quatro, filho da puta Calma, pra ele me impressionar Vou ficar com medo Vou chorar, para A gente tem duas, vai Foca nas outras duas A gente já sabe que o sol tem duas Vai Ai, cara Que vontade de meter a mão na minha própria cara, velho Pra eu acabar com o meu sofrimento Vambora Ó, apanharam aí, ó Tá vendo? Cito de novo Hã? Treinta Ok Condutor Ok Beleza Não, Gabis Era quatro palavras Era quatro Pegar as duas Ai, é verdade Ele colocou as duas Mano Mano Ele pode ter pensado O trem precisa de um passe Sei lá Caralho, cara Meu Deus Velho Você é um animal, velho Você é um filho da puta de um animal, cara Caralho, Gabis Você confia? Eu nunca confiei em você Ele fala em você, confia ainda Eu vou meter lua, quer ver que é o oposto de sol, quer ver? Cara, ele pensou em lua que era o oposto de sol e ele deixou o dia ali que se foda Caralho Ah, mano Meu Deus Mano Nossa Mano, eu acho que dessas aí seria mais o passe, pensando tipo no bilhete, tá ligado? Cara Foda-se Vamos apanhar, porque você apanha o trem, né? Pra dar nele Cara, conhecer o lugar poderia ser um raciocínio, velho Conhecer o lugar poderia ser um raciocínio Sabe o que poderia ser também? Tenda onde você espera o trem passar, velho É isso que os bumbos pensam Tenda porque você escapa do sol também, né? Nossa, pode também Não, não é possível Pode também, pode Mas o sol pode ser estufa também aqui, ele esquenta a estufa Ô Coelho, eu vou te contar uma história que você provavelmente não saiba Uma vez o Gabis, ele botou viagem e tinha Hollywood pra escolher de palavra A gente clicou em Hollywood e não era Hollywood, sabe o que que era? Era asa Era o quê? Porque ele pensou na asa do avião quando você viaja É com esse tipo de pessoa que a gente tá lidando Que ele estufa Mano, óculos de sol, será? Pode ser Existe uma imensa chance que seja Se você clicar eu não vou jogar Não, mas é porque tá muito óbvio que óculos de sol Ele não pensaria E aí a gente poderia chutar mais uma Mas infelizmente não dá Não dá Porque você é um imbecil, Gabis Parabéns Será que não foi o passe de trem? Eu vou colocar as duas últimas Escreve elas por extenso Tá Peraí, peraí Ju, Ju, calma Se você der a dica só de uma, a gente consegue chutar outra Não consegue Não consegue Então assim A gente é bom Tenta colocar as duas numa só dica Se esforça aí É Não, esse aqui dá pra encaixar os dois Então só encaixa e para de falar, tá ligado? Um é certo Cala essa boca Um é certo, o outro dá pra encaixar Então por que que é só uma dica, filha da p... Ah, que acabou Ídolo, velho Ídolo Ídolo Não encaixou nenhuma Caralho, velho Tipo o Guinness Poderia ser o Guinness Mano, poderia, mas... Nossa, eu entendi Ah, entendeu sim Entendeu Cara, é o seguinte, mano Vamo lá, vamo lá Tá, vamo lá, a Santa Maria era ídolo É Santa Eu acho que é ídolo Santa Mas eu clico ainda Ídolo O que que um ídolo... Ah, Santa é um ídolo da igreja, né? Certo, ok Coelho, nossa única esperança tá no outro time Que é a Ju, velho Mano, será que ela... Será que... Ô Ju, você gosta muito do Guinness, mano? Você vai responder? Não Não, não, não Não vai responder Ídolos, ficam nas tendas Não, o meu ídolo não tá na tenda O meu tá gravando Que porra é essa? Eu não sei o que fazer, velho Ajusta Calma, deixa eu pensar Tá, ó O time azul, falta só uma resposta E a gente sabe que Guinness é a preta Então, assim Pro time adversário Pior que não... Tá, pro time adversário teve trem 2 Então a gente evita tudo que possa parecer de trem Tá? Tá Porque não adianta a gente falar a resposta agora Porque ele já deve saber Então a gente evita passe E possivelmente a gente evita tenda Humilde 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 Você sabe que o Sergiu é muito fã do Whindersson Nunes? Porque ele apanhou em breve Em um tempos atrás, tá ligado? Olha a brisa, olha a brisa, olha a brisa pegar o tom de ironia, senão a gente vai tá fudido. E se você, normalmente, quando você não tem onde colocar a santa, você coloca lá no sótão, né? Tipo, pra deixar lá no sótãozão, tá ligado? É, mas aí eu acho que, tipo, é... Mas eu moro em apartamento, não tenho sótão. É, aí quebra. Vamos lá, mano, ídolo e tenda. Tenda é onde os ídolos fazem os shows deles, não? Não, mas tenda, ao contrário, é a de net. Acho que não vai ser. Cara, é fã do Marcelo Adnet? Foi pra caralho já, né? Mano, ela é fã do Marcelo Adnet, mano. Pode colocar estufa, Bob Marlin. Vocês querem participar do Gabisplanet, mano? Eu vou dar meu cartão pra vocês. Mano, é... Será que ela é fã do Marcelo Adnet, mano? É o ídolo dela? Será? Será? Mano, será, véi? Quer levar essa teoria? Eu quero, mano. Não sei. Quer mesmo? É, vai que é isso. Mano, vai ser incrível. Cara, não, não vai ser isso. Vai ser incrível. Clica, você consegue. Cara, ia ser realmente incrível se fosse, tá ligado? Mas, ó, se a gente errar, a gente perde, Nu. Porque ele só tem uma palavra lá agora. E daí, o gato consegue estragar com uma palavra só, né? Eu acho que, assim, o peso... Cala a boca, Suzones. Tá lá, estão atrapalhando a nossa equipe, gato. Eu desejo intervenção. Mano, na balança aqui, na gente, a gente acertar o Adnet, que é algo muito épico. E a gente só perder e foda-se, ela é muito mais pro lado de acertar o Adnet. Pior que eu tô contigo. Eu acho que eu vou no Adnet, mano. Calma, no 3 a gente clica junto, no 3 a gente clica junto. Calma, no 3. 1, 2, 3 e já. 2, 3. 3. Yeah! Mano. Ah, era aqui no... Não, não, peraí, 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 peraí. Ju, ju, ju. Por que você não colocou duas dicas pra ídolo? Por que você não fez algo diferente, mano? Você colocou uma dica só. Mas você podia chutar mais uma. Mas independente. Não, de novo, independente, coloca duas dicas pra uma palavra só. Ela colocou uma só. A gente achou que o ídolo só era aquele, não tinha outro. A outra a gente chutava. Mas sabe o que... Sabe o que fodeu vocês? Mas você não tem que falar. Você é espiã, você tem que ficar quieto e dar a dica. Ah, aqui acabou. Aqui acabou. Perdendo, perdendo. Ah, e o... Não tava certo, tá? Sobre o aperto. Era dente e aperto. Não, tá bom, tá bom. Não é ruim, não é ruim. Não é ruim, é bom, é bom, é bom. Mano, mas vocês param pra pensar rapidão. Só uma coisa. Que quem ganhou foi a lógica de que espera o trem na tenda. Sim. Sim, isso também. Mas eu não pensei nessa lógica. Que o Gabs, ele lançou sol sabendo que estufa é a preta, cara. Cara, é tipo... É verdade. É um pensamento tão forte, cara. Então, não era a intenção, mas deu muito certo. Porque isso ferrou vocês no final. Eu quase cliquei em estufa toda hora, mano. É, aí lascou um pouco. Ah, e eu sabia que era concerto de música. Ah, tá. Só que eu tinha que... Eu tinha que, de alguma maneira, encaixar ali no meio. Senão eu ia ficar chutando de uma em uma, tá ligado? Sim, sim, sim. Que delícia. Gabs, vem cá agora, vem cá. Era a batalha e concerto. Tô aqui, tô aqui. Fala. Gabs, puta que me pariu. Por que que você lançou aquele não? Pra vocês não clicar no Guinness. Mas, irmão... Irmão, já te ocorreu... Já te ocorreu... Que a gente ia não saber qual que é a carta preta, que a gente ia muito provavelmente clicar em estufa por causa dessa merda, outra dica do Sol. É, mas deu certo. Mas, com todo o respeito, vocês só ganharam por causa do não dele, tá? Sim. A gente não foi no Guinness, o que era meio óbvio, sabe? Mas, porra, é a preta. Não foi a intenção, eu vou fingir que foi a intenção, mas não foi a intenção. Parabéns, obrigado, você é um gênio. Eu só queria dizer pra vocês não clicar na vermelha, não que a vermelha era a preta, nem a Sussie Quiz. E outra dica, cara. Eu vou. Me tira desse time logo, mentira, 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 mentira. Eu vou também, eu preciso sair às oito e meia. Dá tempo, né? Dá. Ah, meia horinha. Me tira desse time, pelo amor de Deus. Não, eu posso deixar o time. Deixa esse time, deixa. Não, por favor, não. Eu já sofri demais, eu já sofri. Deixa mais, deixa mais. Não, ele não foi com nós, cada um, vai ter uma vez em cada um. Eu já tirei, já. Vou melhorar, viu? Boa sorte. Bora, bora, bora. Quem é o segundo no Analogias, pelo amor de Deus? Sou eu, gênio. Desde a rotina passada. Tu é o Pico Park? Ai, meu Deus. Vamos jogar depois, né? Nú, já ouviu falar da iniciativa? Eu sou o azul, eu sou o azul, eu sou o azul. Você é o azul, eu sou o espião. Você é o azul. Eu sou o azul. Já ouviu falar da iniciativa, Gabs play, ventinho. Cala a boca, mano, cala a boca. Eu sou o azul, velho. Eu tô fazendo mal. Amor, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Inclusive... Eu lembrei do Salen. Aliás, eu gostaria de dizer que o Gabs já ganhou duas vezes hoje, hein? Meu Deus do céu. É o recorde. É o recorde mundial de Caps Lock. Caps Lock não, de... Qual que é o nome desse jogo? Codenames, é. Caps Lock. Caps Lock é a tecla. É a tecla, mano. É porque eu vi o Guinness de Cap's ali, mano. Mas eu calabou. Para de ir de mim, cara. Eu falei que eu precisava sair o 8 e meia, mas do jeito que tá essas palavras aqui, eu mesmo vou me prejudicar, mano. Tá, vamo lá, vamo lá, rápido. Vai, vai, dá calma. Eu confio em você. Eu confio em você. Rolou um grito aí, me impressionou. Rolou, rolou. Mano, eu tô com muita dificuldade, pelo amor de Deus. Ô, time, eu vou adotar uma estratégia diferente. A gente vai de um por um, mano. A gente vai ganhar 5. Não, não. Não, não. Meu Deus do céu. Ciclópio, pensa em olho. Que? Não, não, não. Calça, calça. Pera aí, pera. Para todo mundo de falar, é sério. Eu só penso em olho quando você pensa em ciclope. Só que só tem um olho. Será que é coelho, tipo caolho? Eu pensei nisso também. Cara, só isso que faz sentido aqui. Não, pera aí, pera aí. Pode ser olho de água. Água, águia. O relógio de água é estranho, mas o olho de água é só. Pera, mas ciclope também pode ser o outro do X-Men, né? Que enxerga tudo vermelho. Tem a cor vermelha aí? Eixo, braço, laser. É, ciclope do X-Men, laser. Taca laser, é, laser, porra. Aí, eu fui pra fora. Nossa, a gente quase fez merda pra caralho. Aí eu pensei de ciclope e o bicho do olho só, tá ligado? Não, mas a gente ia errar muito. Depois eu assustei, velho. Palavra composta, pode? Vai, pinto. Acho que só se tiver hífen. Tem ideia. A palavra composta, dragão, hífen, calça. Ele é legal pra caralho. Que? Nada, não. Como que eu posso fazer isso? É de mais pra você entender. Qual é, cara? Fazer de tudo. Cara, eu tô pensando aqui, caralho. Tem dois que dá pra ligar muito, mas eu não tenho uma palavra que liga eles dois. Ué, então como que... O quê? Isso aí, não, cara, escuta o que você tá dizendo. Eu juro pra você que faz sentido. Ele coçou na cabeça, eu escutei um... Não foi eu, não. Você viu? Eu escutei uma coceria de cabeça, mano. Que bonitinho. Mano, meu Deus do céu. Que nervoso. Cara, não. Tá. Calma que piora. Eu ouvi esse desmulti aí. Mano, eu vou fazer a primeira com um pra eu eliminar isso já. Vamos de um em um, Cui. Vamos não ter assim, velho. Mano, mas a gente tinha uma palavra a mais. A gente perde de qualquer jeito se for de um em um. Mas aí no final que tá o segredo. Aí eu coloco um no final cinco, tá ligado? Mas aí não é mais fácil fazer isso agora? Não, porque a palavra preta está entre nós. Ah, eu acho que é Solzones a palavra. Eu acho que ela sempre vai estar entre nós. Eu não sei se você sabe. Ela nunca sai, tá ligado? É um problema. Ela pode sair pra ir no banheiro, tomar um lanche, tomar água ou jogar. Tomar um lanche? Agora que eu vi espiões, mestre, dá pra fazer dois espiões? Tomar um lanche? Dá. Caralho. Você fica meio sem graça, né? Tá bom, vai. Vai com ele o que você consegue. Eu posso acelerar o espião inimigo pra ele fazer merda? Tá bom. Construção, Minecraft, Brinks. Ô, louco. Cenoura. É muito óbvio, né, gente? Tá, torre é uma construção. Cenoura e gafanhoto. Rosa, palma, guinas, braço, papel, ague, elefante, solzones, calça e diário. Ponte, ponte, ponte. Favela, favela, cê faz ponte. Eixo também pode ser, mas eu colocaria ele por último, tá? É, favela. Eu acho que... Tá, vamos primeiro de ponte, então. Ignoraram favela, beleza, já é, irmão. É, favela não é uma construção, né, Renan? Um braço normalmente é construído no útero da mulher quando tem um bebê. E torre, eu acho que é melhor que eixo, né? Eu acho que é o mesmo sentido. Eu acho que torre é melhor também, ó. Ah, então vamos lá. Dragão destrói construções. Perfeito, perfeito. Aí, agora juta eixo, não? Ok. Guys, tá complicado aqui pro pai de vocês, hein, mano. Vamos lá, se esforça, Nuzão. Vai. Pelo menos se você matar duas, se você matar duas, a gente fica feliz. Eu quero ver se você dá uma dica pra eu falar NU, entendeu? Vamos. Entendi, calma. Eu tô usando 100% do meu cérebro, mano. Isso, mano tá pra 10 pra nós. Eu senti o cheiro do queimado. Quando vocês verem as palavras... Cuidado pra explodir, mano. É isso, papo reto, véi. Amém, amém. Amém. Não, 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 não. Nossa, quase que eu fiz cacada. Mano, aquela menina do cartão vermelho ali parece a Vi do Arkane. Ela parece minha tia. Antes dela sair pra comprar cigarro. Verdade, parece mesmo. E a do cartão azul ali parece a Majestade do 007. Não, ela parece a mina do Mirror's Edge. Parece mesmo. Ela tem cabelo preto. Então, mas a gente tá perto do número 8 ali, ó. Mano, isso aqui foi sacanagem. Tipo, mano, tá extremamente difícil, gente. Não, eu não tô zoando, véi. Caralho, que desgraça. Me fala as palavras que tem aí. Ó. 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 Mano, vocês vão ter que pensar e foda-se, tá ligado? Que bom, né? Eu gosto de fazer isso. É, mas assim, eu não consigo. Você devia fazer mais. Se eu continuar aqui tentando, tentando, é capaz de eu apagar, mano. Porque tá muito difícil. Então, ó, se liga, toma. Meu Deus. Se vira, porra! Tá, raspão. Eu acho que favela é um deles. Porque pode ser que tiro pegue em você de raspão. Então, eu pensei nesse pensamento, mas ele é tudo. Tá bom? Tá bom? Tá bom, eu vou pedir. Tá, peraí, vamos pensar em mais. Vamos pensar em mais. Eu sei qualquer outro também. É, foda-se. Eixo, bolsa, ombro, dragão, diário, papel. Raspão. Pode ser cenoura, porque faz, né? É salada. Ô, Ju, fica quietinho, porra. Valeu, Samu. Muito obrigado. Pelo senão. Raspão. Ombro. Gabis. Vela. Nu. Bolsa. Eu tenho um pensamento. Mas não sei se ele vai tão longe. O apelido nu é nu tapa dash. Dash pode ser um raspão, não? Não, acho que é muito longe. Acho que é muito longe. Acho que é muito longe. Também achei, também achei. Tá, você quer ir em favela? Que pega tiro de raspão? Querer ir, eu não quero, porque é um pensamento meio bunda, tá ligado? É, mas acho que é o mais próximo. O resto eu não sei nada. Raspão. Puta que pariu, mano. Será que é raspão rima com dragão? Cara. É porque raspão é muito específico, tá ligado? Puta que pariu. Pode ser papel também, as raspadinhas no papel que você raspa? Meu Deus do céu. Mas Suzones, você tá falando isso, mas o que pode ser? Tá ligado? Nada. Nada. O que pode ser? Ai, meu Deus, tá na cara, velho. Só vou desculpar pra vocês. Pode, tá na cara, moleque. Nem você sabe, você deve estar fazendo o xilzinho assim pra sua própria câmera, moleque. Eu vou fazer, eu vou mandar no privado pro nu. Favela. Nu, você não confirma, pelo amor de Deus. Senão você vai dar um pouco pra ele. Não, relaxa, relaxa. Eu tô falando nada, não. Eu tô esperando... Guinness, eu vou na favela. Eu vou na favela. Fui. Tá. Mandei no privado. Tá. Linda. Raspão. Tavela. Ombro, gafanhoto, elefante, souzones, cenoura. Pera pra pensar um pouquinho. Onde que pega de raspão normalmente? Perna e braço. Ou ombro. Então eu tô entre ombro e braço agora. Por que perna, não? Por que não tem perna? Não sei se você sabe. Ah, tá. Isso é uma boa lógica. Tá, eu acho que é interessante. Mas, ó, na maioria das vezes, as pessoas ficam com a mãozinha no ombro, né? Quando o tiro pega de raspão. Né? Nos filmes e os caralho. É verdade, eu acho que é o quê? Música A gente é muito bom, moleque! Música A gente é muito bom, moleque! Porra! Porra! Que isso? Não acredito, mano. Eu não acredito como é que vocês fizeram isso. A gente é bom, cara. A gente é... Eu não quero chorar, eu coloquei falando assim, meu Deus, eu nunca posso entrar em mim. Era isso mesmo, a lógica, eu nem fudei. Uma lógica, preconceito rosto, entendeu? Sim, mas... A favela tem tiro de raspão, o que que é isso? Inimigos. É a realidade, não é? Inimigos, tá. Puta, aí você me fudeu muito, Coelho. Tem guinas, solzones, tem... Cara, a coisa que mais tem aqui é inimigo. Por que eu sei? Posso levar aqui uma pergunta, por favor? Por que que a Ju se marcou? Ah, por que eu sou inimiga dos solzones. Eu já tenho certeza de qual que era a lógica do Coelho, foi genial. Eu vou passar mal. Eu tenho certeza de qual foi a lógica, mas... Existe uma chance de ser dragão por causa do inimigo do Minecraft. Mãe de quem? É que é tudo que acontece, eu andando por Minecraft. Para, irmão. O time é o elefante de... É a primeira vez que eu falo de Minecraft aqui. É oitava. Não, é quinta, décima, sétima. Na construção, você falou Minecraft. Falei torre, burro. E Minecraft primeiro. Aí, ó, também falou mais um, tá vendo o denúncio? Luvas, bota aí ele falando Minecraft. É verdade, foi Minecraft, agora que eu lembrei. Perdeu, perdeu, perdeu. E eu não sou inimigo de ninguém. Talvez eu seja mais fã... De Minecraft que deveria. ...do que eu pensei. Essa tá muito na cara pra mim, velho. A não ser que eu seja muito burro. Cara, ó, ô Ju. Vocês perceberam isso? Quer botar eu e o Guino, Ju? É... Foda-se. Vocês são muito burros, cara. Ah, eu sou muito burro. Eu fui estranho. Galera, galera. Você é um inteligentão, né? Eu não consigo nem imaginar o tamanho da... Parabéns, mano. Galera... Tem um diploma também? Um casal está sendo desfeito nessa gameplay. Galera, vamos lá. Certo, certo? Essa aqui é muito simples, galera. Eu confio em vocês. Depois dessa da favela aí... Ele falando felizinho, que foda. Ele tá todo contentezinho, pulandinho. Cara, mas é... Pensem, eu gosto mais disso, velho. Vambora, vai. Laranja. Laranja. Calça laranja. Restart. Calma. Cenoura é laranja. Cenoura. 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 E ao mesmo tempo, eu penso em coelho quando eu penso em cenoura. Tá? Vamos deixar isso marcado aí. Algum? Tá. Essa a gente já sabia, vai. Tá, desmarca o calça, por favor. Porque a calça pode ser laranja. Eu tenho calça laranja. Tem algum preconceito? Perfeito, mas não precisa marcar. O que mais pode ser laranja aqui? Vamos desmarcar essa, desmarcar essa, desmarcar essa, desmarcar essa. Laranja pode ser o dragão, pode ser a bolsa, pode ser uma vela. Eu posso estar laranja se eu tô doente. Pode ser muita coisa laranja, Guino. Confirma comigo que pode ser muita coisa e por isso o coelho faz muito mais sentido. Por remeter a cenoura que a gente lembrou primeiro? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma sugestão. Diga. Guinness. Ou rosa, que é outra cor, né? Que time que a gente tá? Azul. Que time que o oponente tá? Laranja. Então. Aí, o coelho, ele é mais laranja ainda. É, pode ser a Jô ou o coelho. Ou os dois. Mas o coelho é muito mais laranja. Por que o coelho é muito... Ele tá cagado? Por causa da cenoura. Por causa da cenoura, Gabs. Por causa da cenoura, Gabs. Lembra? A Jô não come cenoura. Tá ligado? Não, então ela come sim, mas vota aí. Fica na boca. Tira da Jô ali, cara. Não quero, eu quero ficar com ela. Ó, vota no coelho. Se tiver errado, eu culpo você. Ó, eu tô entre coelho e rosa. Porque rosa é outra cor. Entendeu? É, é uma outra cor. Tipo, se você for falar de cor... Você vai lembrar de laranja e de outra cor. Mas tem outras cores também aqui. Tipo... Diário. Eu não sei mais. Vamos no coelho, então? Vamos no coelho? Vamos no coelho, vamos no coelho. Vai no três. Um, dois... É, Fê, Fê. Eu esqueci de falar. Então era a Jô, eu acho que era a Jô. Eu acho que é rosa. Coelho, por favor. Boa, velho. Inimigo, foi o pior dia que você podia dar, cara. Não foi, não. Porque você não sabe o que é. Foi boa, foi boa. Eu entendi na hora. Porque você não sabe o que é. Eu acho que eu compartilho da burrice do coelho ou a inteligência dele. Você não tem isso. É, é a burrice. Ó, por exemplo, agora... Tá. Tá boa. Só que ele vai errar, quer ver? Boa não, voa. Não, não. Não, não. Ai, cara, eu quero muito assassinar o gado do... É boa ou voa? Voa. Eu também voa, velho. Esse que é o problema. E aí, coelho? Você me fudeu, sabia? Tá, cara... O que que foi isso no fundo? O Ju... O que foi mais engraçado foi, não? O Ju, eu e você concordamos que águia é a coisa que mais voa aqui, né? Porque não apenas... É, o que faz mais sentido. É. Então, por favor, clica na águia. Cara, graças a Deus. Tá. Ai, meu pâncreas. Tem dragão que não voa, hein? Tem dragão que não voa, hein? É. Boa, Vina. Oi, Nu, desculpa. Desculpa. Ó, o dragão... O dragão, ele não apenas voa, como ele pode se encaixar como inimigo. Do Minecraft. Ender Dragon. Eu vou assassinar cada um de vocês, velho. Eu vou fazer fila indiana, eu vou botar um aspirador de pó no pinto de vocês, na terra do que afora. Mas a Ju... A Ju não vai caber. Que... Que? O da Ju não vai caber. Moleque, cala a boca. Ó, vamos... Ô, Ju, vamos no dragão ou no gafanhoto? Eu sou mais dragão. Eu... Cara... Gafanhoto? Voa. O... 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 Como é que é o nome dele? Eita porra. Ou ele joga Minecraft? Joga. Jogou bastante. Mas se ele viu com o panda? Tá. Tem que pegar foi outro lá? E se ele assistiu Vida de Incento, né? É verdade. Eu penso em Vida de Incento. E tem várias cenas que os gafanhotos voam lá. Sim, sim, sim. Moazão feio do carai, mano. Se você fizer um papel, um avião de papel, ele voa também. É verdade. Tá ligado? Caralho. Mas não tem mais avião. Ah, papel. Foi bom, desculpa. Foi moleque, foi moleque. Falamos de dragão, então, ou de gafanhoto? Tá, pode ser. Pode ser de dragão. Gafanhoto. Pode ser o quê? Gafanhoto. Dragão. Arroca, porra. Eu entrei na mente. A gente já sabe que ele é gafanhoto. A gente já sabe que ele é gafanhoto. Eu entrei na mente. A gente já sabe que ele é gafanhoto. Eu entrei na mente, mano. Ou não. Sabe o que mais entrei na mente? O machado. Pô, porra. Eu vou dormir aqui hoje, pra ir trancado aqui. Ó, o Coelho, na próxima bota mais uma dica, que a gente já sabe que é gafanhoto. Bota um e bota a próxima. Mas e se ele pensar no holandês voador que andava num barco que voava, tá ligado? Guenas, eu vou tocar um machado pro céu e eu espero que ele caia na sua cabeça. Caralho, você não tá jogando o Coelho não, mano. Calma aí. Mano, eu fui fazer um Noiscope, véi. 360. Bicho, só pegou o Tamarral aqui, bicho. Vai, o Noa, eu confio em você. Calma, guys. 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 Vai, você é pelado. Sim. Vamos lá. Ó, ó. Ele é nu, pelado. É, é. Ó, da miséria. Vamos de um em um, tá, guys? Não. Não? Então tá, beleza. Não, tá, tá, beleza. Eu já vou pensar em algo. Calma, calma, calma. Não, pode, você pode ir se quiser. Não, pode ir, pode ir, pode ir. Não, 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 não. Desculpe, espinho. Não, 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 não. Não, tá, tá bom. Guenas, eu já sei quatro cartas deles, tá? Mano, calma, 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 calma. Tá, adolescente usa calça. Caralho, velho. É muito estranho ser você, tá ligado? Tá, vamos lá, diário. Diário. Tá, diário e calça. É muito engraçado, salvei ele, tá ligado? Salvei. Todo mundo aqui é adulto, ninguém é adolescente nessa porra. Então a gente elimina Guenas, Nuh, Gabs e Ju. Eu não uso calça. Não, eu fico de setor. Diário? Diário de um adolescente? Eu acho que diário pode marcar. Eu acho que diário pode marcar. Marca você, se for errado, eu culpo você. Tá bom. Tá. Gafanhoto. Eu acho que vela por causa de aniversário, eu não sei se faz muito sentido, na verdade. Mas aí tem palma também, que também é de aniversário, então realmente não faz muito sentido. É uma boa lógica. Será que ele pensou que adolescente, quando bate muita punheta, parece que tá batendo palma? É. Ah, acho que não, né? Acho que não. Cara, agora eu tô começando a ficar assustado com você, Guinas. Agora eu tô começando a ficar assustado. O Guinas conseguiu me surpreender, velho. Quem tá batendo palma aí? Só pra eu saber. Ô, ô, ô. Não tem adolescente isso aqui? Tá, olha só. Rosa, Barbie, braço. Rosa é da cor da laranja, né? É verdade, tem a da laranja. É mesmo. Ó. Vamos... Ou é rosa ou é ju. Você que é de São Paulo aí, peraí, você que é de São Paulo, existe os eixos de metrô. É chamado eixo? Eu não sei. Não é estação, você tá falando? É. Mas ele não tem o eixo laranja, alguma coisa assim? É linha laranja, né? É linha, é linha, é linha. Ah, então esquece. Não sei se isso pode ser. Tem escrito eixo aqui, burro. Eixo é a palavra laranja. Tá, mas o que tem a ver com a dica? A laranja. Ah, entendi. Não, não, burro. É, eu acho que é rosa. Tá, calma. Adolescente, porra. Bolsa, talvez? Laranja. Bolsa de estudos? Bolsa de estudos! Adolescente, bolsa! Ah, pode crer, vai. God, God, God. Vamos, God Game, God Game. Vamos, vai, vai. Cara, você... Eu acho que você tá andando muito tempo com eles, Guilherme. Tá acontecendo alguma coisa. Mano, pra mim o jogo travou. Por que não? O que mais pode ser adolescente aqui, cara? O jogo travou pra mim, Mano. Apareceu, salvei aqui em cima da cartinha. Salvei, a sotaque em cima. Ó, eu sei qual é. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Eu vou mandar pro Nuno privado. Ô, Gabs, a gente tem um pensamento muito parecido. Tô achando você muito inteligente, ó. Te amo. Mas... Tá? Mas... Calma, confia, Guinness. Vai dar rodas. Essa é fácil, hein? Vela e Guinness. Tá a impressão minha ou nada aí tem rodas? Então, ô, Coelho, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entendi, já. Porque, é... Não, não, não. Calma. Não, calma. Relaxa. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, porque eu acabei de me dar conta... Que tá tudo ok. Ok. Gafanhoto é uma. Eixo, eu também acho que é, por causa de eixo de ter rodas e pá, esse bagulho. É, a única coisa que faz sentido pra eixo. Rodas. Rodas. Ó, só deixando claro. Você tinha pedido pra eu marcar mais uma, só te lembrando. Isso. Ah, ah. Acabou. Que acabou. Que acabou. A conversinha paralela, né? Não, é porque... Tá com ciúme ou, Guinness? Vem conversar com nós aqui. Eu quero falar contigo. Tá ligado? Vou falar com o Madeira antes. Tá, gafanhoto. Mas não briguem. E... Briguem. E eixo, né? Não tem o que fazer, né, Ju? É, a única coisa que faz sentido. Essa não tem nada que tem roda. A não ser que eu até coloquei... Esses dias eu joguei GTA RP, coloquei umas roda rosa bonita. Mas eu acho que... Na verdade, sim, sim. Cala a boca. Eixo. Gabs tem um carro. Um carro tem roda. Ele perguntou, Gabs. Obrigado com ele. Tamo junto. Adolescente. Eu já sei. Será que o Nu é mais novo do que eu imaginava? Não, mano. Eu tenho quase 30 anos. É você, Guinness. Para! Para, cara! Deixa eu pensar, mano. Um gato aqui tentando invadir a... Ai, mano. A gente precisa de... Tá, Gabs. Laranja, eu acho que o outro é rosa mesmo. Tá ligado? Não tem outra coisa que pode ser laranja aqui. Não... É, tem. A Ju é laranja. A não ser o fogo da vela, né? A Ju é laranja. No jogo, no jogo aqui. Ela é... Ela é laranja, mano. Mas rosa faz mais sentido, viu? Eu acho que calça é adolescente, Guinness. Calça estilosa. Adolescente gosta de roupa estilosa. Tipo calça. Pode ser. Cara. Pode ser. Eu vou apoiar. Vou apoiar. Vou apoiar. Eu acho que eu vou salvar de novo, Guinness. Eu acho que eu vou salvar de novo. Vamos rosa, vamos rosa, vamos rosa, vamos rosa. Mano, será que o não três é para os nossos três pensamentos que a gente acabou de lançar? Cara, não sei. Eu não sei, velho. Eu não sei, mano. Mas rosa para mim faz sentido. Agora eu tô triste, mano. Ou é rosa ou é Ju. Ou é Ju ou é rosa. Ou é rosa ou é Ju. Ju ou é rosa. Mano... Uma dessas pode ser a carta preta. O que mais pode ser laranja, tá ligado? Tipo... Rosa. Elefante. Elefante... É elefante cor-de-rosa. É aquele ditado. É pantera, burro. Não, tem elefante cor-de-rosa. Tem elefante cor-de-rosa. É... Significa que tem um clima constrangedor na sua sala. É elefante cor-de-rosa. Pô, isso eu não sabia. Se você quiser anotar, eu... Aí vai por sua conta isso, porque eu nem sabia dessa porra, velho. Mas aí não vale a pena. Mas é porque eu falei isso, porque é laranja, né? Tipo, não tem nada a ver. É laranja, pô. É laranja. É laranja. Mas escuder seus onis. Sai daqui, seus onis. Rosa. A cobertura, eu tava pensando nisso. Ele tá tentando entrar. Ele tá tentando entrar. Eu tava ajudando a chegar na roça assim. Gui, nós vamos rosa. Não, antes não. Pensa em adolescente. O que tem de adolescente aí? Rosa. Cara... Cara, só pensa em calça. Papel... Não faz sentido papel, mano. É... Pra bolar, pra bolar, os adolescentes bolam. É por isso que é papel? Não sei. Tem mais alguma coisa? Eu queria dar dica aqui, deixa eu ver. Tem. Rosa. A gente acertou e eu sei que... Mas... Posso deixar o teu... Aí, ô caralho! Fala dele. Fala dele. É, eu peço desculpa pela dica merda. Eu fui no desespero, mano. Agora adolescente, Gabs. Braço. Ah, tu veio da avó ali. Agora que eu vi. Por que braço, Gabs? Por que braço... Braço de ferro? Na escola, braço de ferro. Isso foi outro braço que você pensou, Gabs? Mas tudo bem? Mas tudo bem? Ó, pode ser... Não, pode ser nu. Porque nu em inglês é no. Não em inglês é nu. No. Nu. Entendeu? Vamos nu? Não, mentira. Não vamos nu, não. É porque eu tenho... É porque eu tenho a lógica do... Eu tenho a lógica do coelho, porque eu sou muito inteligente. Só que eu não posso falar porque eu não vou dar calma pra eles. Mas eu já sei quais são. Vamos nu aonde? Vamos nu aonde? Aonde você quiser. Eu não vou a nenhum lugar, não. Não, peraí, 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 peraí. Deixa eu pensar. O adolescente quebra, cara. Tá ligado? Quebra o quê? O braço? Será que é calça mesmo? Mas calça todo mundo usa, mano. É isso que é um foda, cara. Mas pode ser uma calça moderna. Adolescente prioriza ter umas calças do estilo. Mas vai ser só calça. Não calça moderna, filha da puta. Porque só pode ter uma palavra. Pode ser que ele complementou. E o não pode significar que... É, calça adolescente. A gente não sabe o que é moda. E não usa calça. Então... Eu acho que é calça, Guino. Eu acho que é calça, Guino. Você acha que é calça. Ó, eu vou fazer o seguinte. Gabs, você ganhou duas partidas hoje. Você ganhou duas partidas hoje. Você decide o nosso destino agora. Calça. Papel. Perno, peraí. Nu. Eu confio em você, Gabs. Calça. Ok. Eu confesso que eu tô surpreso. Porque eu pensei que era calça. Até mandei mundo no privado. Eu não faço ideia do que o adolescente. Mano, eu fui um espião de merda. Desculpa, desculpa. Eu me perdi, mano. Eu sou tipo zero zero... Calma que tem chance. Calma que tem chance ainda. Calma que tem chance ainda. Calma aí, cara. Calma aí. Ô, 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 Gabs. Gabs, antes de qualquer coisa. Você já leu um livro chamado Diário de um Banana? Nunca li, mas eu conheço. Porque pode ser alguma dica daí, porque eu não li, né? Homens, aí... Ok, tá. Ih, ih! A gente ainda tem uma remota chance, Gabs. Sim. Ah, e tem um negócio também do inimigo, né, ô, são os homens. Ah, tem dois... Tem três homens ali... E os três são inimigos. Os três são inimigos. Renan, você tem uma breve possibilidade... De perder este jogo. De perder este jogo. Agora é roleta russa, filho. Uh, 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 uh. Eu sou o fantasma do coelho. Você vai pela atividade? Você vai pela atração física? Tirecida. Ó, eu fiz uma roleta russa muito da hora. Vai ser interessante. Mas eu posso falar qual era a lógica do coelho? Quando ele falou inimigos, era o do time inimigo. Eu sei, eu tô pensando nisso aqui. É que vocês já falaram. Vocês já falaram a lógica. Não faz sentido, porque, ó, quem tá no time inimigo agora de homem é eu e o coelho. A gente já foi os cartões. Então, tipo, tem que ser um negócio do, tipo, Guinness inimigo do Gabs. É, eu... Eu não sou inimigo de ninguém. Eu não sou, eu sou da paz, velho. Ai, caralho. Cara, olha, puta merda, velho. Que vontade de... Ô, coelho, ó, eu vou fazer... Vamos tornar isso mais interessante ainda, vai? Ó, o pessoal que tá vendo aqui o meu, minha facecam, está vendo um lápis. E agora eu estou colocando ele no buraco do meu nariz. Ô, ô, ah, que susto. E a minha mão está bem aqui, ó. A minha mão está bem aqui. Eu vou dar um tapão se eu errar. Minha vida está nas suas mãos, coelho. Vai. Isso aqui que eu faço. Tá brincando. Caralho, que porra é essa? Tá ligado? Deixei o Guinness nervoso pra cá. Você me deu uma aflição, velho. Você vai falando que vai colocando o lápis no buraco, irmão? O lápis vai sair no seu cérebro ou no buraco do seu cu. Tá maluco, velho? Não pode. Machuca, cara. Eu aqui conversando em core com o seu net logo, mano? Cara, eu vou... Ó, Ju, o máximo que eu consigo pensar é o Guinness e o Gabs, um inimigo do outro. O Nu não é inimigo de ninguém aqui, tá ligado? É. Ainda. Ainda. Dá mais três codinames que ele vira. Eu vou clicar no Guinness e você clica no Gabs. Pode ser? Pode ser. Três, dois, um e... Ok. Valeu, rapaziada! Tá, agora a gente só precisa de uma, meu anjo. Let's go! Vai, só uma, só uma. Pelo amor de Deus, não tá tão fácil, guys. Como não? Como não, cara? Não, não, não. É uma palavra, Nu. Não, velho, é porque vocês não estão entendendo o nível da complexidade que tá, velho. Eu juro por Deus, é complicado porque as coisas se parecem, tá ligado? Mano, pensem, por favor. Pensem. Só vai, só vai. Eu odeio você, Nu. Eu odeio você pra caralho. Eu odeio muito você, Nu. Eu odeio você. Você chegou a acender a Fagulha da Esperança dentro de mim, por um breve momento. Já pensou, Lefante e a Carta Preta, mano? Nossa, Ju, era... Mano, a gente ia perder muita Ju, era a Carta Preta. Pra vocês verem, lá no começo eu falei inimigos, ficou nessa putaria. Depois eu coloquei homem porque ele tava o tempo todo aloprando o Gabs. Aí, ah, não sei o que, não é homem, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui aí. Mas é complicado, inimigos. Porque inimigos... Não, 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 calma, calma. Dica dupla. Você tem razão, Coelho, você tem razão. Eu tô envergonhado, essa foi a pior performance que eu já tive no Code Names, eu quero pedir desculpa. Ô, Coelho, você tem um tempo pra gravar amanhã? Você tem um tempo pra gravar amanhã um quadro do meu canal chamado Gabsplanet, que eu tô precisando de uma galera que tá gravando comigo. Eu topo, eu topo, eu te explico. Você topa? Eu topo. Por favor, mano, eu tô precisando muito assim, tá ligado? Gabsplanet Season 2. Tá, antes de qualquer coisa... Nu, qual que era o segundo de adolescente? Mano, adolescente, era pra você ligar o diário e o rosa por causa dessa onda de Barbie aí, meu irmão. Os adolescentes tinham ficado malucos da cabeça. Mas todo mundo ficou maluco. Então, eu sou adulto, isolado, eu não fiquei. Eu acho que é por isso que foi a rosa. É, faz sentido. Mas assim, vocês chegaram a falar isso. Vocês chegaram a falar isso. Barbie é incrível. Alguém falou assim, diário e Barbie dos adolescentes, de rosa. Eu falei, caramba, ganhamos. Aí vocês esqueceram a linha. Aí vocês esqueceram a linha. Nem ouvi isso aí, desculpa, hein. Fui mal, Gabs. Não, não. Se me dá um segundo, eu vou matar meu gato. Eu já volto. Que isso? Oh, 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 oh. E outra, o Gabs não parava de falar de Ju, Ju, Ju. Por isso que eu coloquei o não na hora que ele tava falando, exatamente. Porque ele era a caipa preta, tá ligado? Entendi. Me pá, agora eu tô favela, vocês foram monstros, tá, vei? Eu pensei isso, eu falei, caralho. Meio estranho o pensamento, né? Mas... É, mas eu aceito. Mas faz sentido, tem uma onda cronológica, faz sentido. Infelizmente, faz sentido. É, eu adoro esse jogo, porque a gente ultrapassa barreiras nesse jogo. Eu odeio você, obrigado. Eu queria perguntar pro time Laranja, quando perguntou de inimigos, por que vocês marcaram o Soulzone, se vocês estão no mesmo time? É porque pensou em inimigo, tipo, literal, assim, tá ligado? Rivalidade, assim. Ele tinha que ter colocado adversários, mano. É, mano, dá pra levar pro mesmo canto, pô. Eu levei, eu levei. Você não concorda que sobre todas as perspectivas, literalmente todas as perspectivas, o Nu era o último que se encaixava em inimigos? Então, eu tô conhecendo ele hoje, assim, conversando mesmo. Olha, não tem o contexto todo que vocês têm da cálculo. Eu vou defender os dois lados, sim, concordo, Renan, e também concordo com o Coelho, que eles não se conhecem muito bem. Pior que a hora que o Coelho falou, eu fiquei com dó. Mano, que bonitinho. Eu fiquei pensando, tipo, pô, eles toda hora zoam o Gabs, então eu vou colocar homem, eles vão aloprar o Gabs e não vão clicar nele. Eu pensei nisso. Faz sentido. O Nu não vai poder jogar, eu acho. Eu vou jogar hoje, não. Espera, me dá um segundo, deixa eu ver se eu vou poder jogar ou não. Ok. Eu vou ver, que é lá que eu jogo um campeonato, tá? Tem um minuto e tô. Cara, foda é bom. Cara, foda é esse quente, né? Cara, quer ir pra campeonato. Sabia, Gabs, que o Nu é o melhor jogador de Valorante do Brasil? Não, não sabia. Sério? Sim. Foda. Tô brincando. Desculpa. É, cara. Mas é sério, sério? Sério. E você, coelho? Eu tô sentindo você meio calado. Eu? Coelho. Você é coelho? É, depende do momento. Coelho? Oi. Tá. Tá. Ok. Coelho? Voltei, voltei. Ah, tá. Você tá meio calado, coelho. O que foi? Tá com sono? Não. É que eu tava como espião, pô. Não pode falar. Pai, não ouvi nem risadinhas, tá ligado? Você tava sério? Mano. Não, eu literalmente tava... Eu tava mutando o Mickey, pra não vazar nenhum... Eu tava... Porque eu sempre solto ir risadinha. Daí ia acabar dando dica, pô. Justo. Justo. Um herói. Um herói mutado. Na hora do Gil, eu toda hora tava tipo isso. Vai, vai, vai. Que? Na hora que a pala... Ele falava, o Gabs falava a Gil, que era a palavra preta. Aham. Ah, vai se fuder. Parece que eu... Se fuder. Ai, caralho. Vamos, vamos, vamos. Vai dar pra jogar, vai dar pra jogar suave. Toma boa. Beleza. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ah, é eu já. Ok, vamos ver quem é que vai ser. É Guinness e... Puta que pariu. Se bem que o... Ah, peraí, o Guinness tá no meu time. Ok, ok, tem esperança. Cara que vagabundo. Nada contra você, Ju. Oi. Ué, é pra jogar? Por quê? Ué. Quem, o quê? Ih, eu vou ter que sair, morar. Ai, que boas iludir vocês. Ué, fi. Pois foi sem querer, eu prometo. De boa, é de boa. De boa chorar. Valeu, valeu, Luzão. É que ela pegou o jet lá e eu tenho que jogar porque ela não sabe, só eu. De boa. Vai lá, meu lindão. Vai lá, vai lá. É, desculpa, meu, meu. Muito obrigado. Valeu, Luzão. Beijinhos, queridos. Valeu, Luzão. O TG perguntou se ele pode entrar, se o Luz fosse sair. Puta, mas aí tem que rodar de novo os times, né? Porque senão ele vai entrar no meu. Tá ligado? Ah, mas eu acho que pode ser, ele entra aqui no meu time, tá safe. Ah, mas eu acho que ele... Não, é, a gente vai ter que recomeçar, ele tá na minha live, ele viu as respostas aqui. A gente vai ter que recomeçar se ele entrar. Olha, o jetinho acertado, tá? É... Sem falar com o Gabs, inclusive, né? O Gabs calado. Foda-se, nem sabe que o jogo começou, o Gabs. Tá certinho, o Coelhos, tem que fazer isso mesmo. Tem que reiniciar. Reiniciei. Ele vem? Cadê o TG? Cadê o TG? Fake Nettie. Fake Nettie! Fake Taxi. Não, cara. Cadê, cadê, cadê? Cadê o esquisito? Ele consegue entrar nessa sala? Consego. Todo mundo falando, né, desse tal Fake Taxi aí. Mano, é, me gancaram, me gancaram semana passada, esse Fake Taxi, mano. Esse tal aí. Entra aí, entra aí, nosso timone. Tô entrando. É essa última parada aqui? Uhum. Não, não, é, você abre aí Valorant, aí você carrega o jogo. Tirar a palavra nu e colocar TG. Ah. Muito obrigado pela explicação. TG, esse é o Coelho. Coelho é o seu TG? Prazer. Muito prazer, Coelho. Eu só te conheço há mais 10 anos. Ué, ué, sério? É, sério. Eu já acompanhei Coelho há muito tempo, cara. Ah, não, não, é diferente de conhecer. Nossa, a gente já jogou junto, a gente já jogou junto, pô. Ô, Coelho, fala foda. A gente jogou o Gus Gus Duck aqui, aqui junto. Nossa senhora, quanto tempo, faz tempo. Foi o Guinness que tinha organizado, não era? Foi. Sei falar, sei falar. Pode crer. Coelho, fala foda-se, fala foda-se. Não, tadinho. Não, ele pode. Não foi dessa vez, Gabi, não foi dessa vez. Cala a boca e vamos jogar, vai. Quem é que é o TG? Tá bom. Quem é que é o TG? Foi mal? Opa. Opa. Opa, vazou. Tá, deixa eu sair o que é. O espião é o Guinness e o meu parceiro é o Solzones? Isso. Oi, tudo bem? Olá. Tudo ótimo. E você, como está? Melhor agora. Melhor você acertar, eu vou te matar. Ah, tudo bem. Não tem problema. Se você fizer a mesma coisa, eu já tenho o bachado preparado pra você. Nossa, que vontade de dar um tiro na minha boca. Desculpa, 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 desculpa. É o meu nome. Ai, eu errei. Tá complicado aqui, viu? Não vou negar, não. Mano, o V não vai. Foda-se, vai ficar assim mesmo. Salvei, tem o EZ no final, mano. Ai, ai, que vontade de ir, bonita voa. Vai, teijorotário. Calma. Se eu fosse espião, eu já teria mandado um não pra você. Ah, eu, coelho, eita. Isso vai dar ruim. É, cara, ele acabei de ver que eu sou uma cara. Coelho, vamos mostrar que a gente é inteligente? Eu, você, eu. Bora, bora, bora. Vamos, obrigado. Lock Ness. Bom, é, eu acho que, eu acho que não tem mais nada aqui, né? Poderia ser Gabs, mas não tem Gabs aqui. Eu tô... É, é claro que tem ali embaixo, burro. Do lado do Lock Ness. Eu tô monstro, tá? Tá, Lock Ness, então, vambora, vambora. É isso, bora. Só vambora, vai, vai. Safe, safe, vambora, vambora. Tá, amor, faz a boa. Eu sei que o Guinness, ele mandou uma só de início, só pra dar uma... O Guinness, eu gostei da tática, eu gostei. Seria muito legal se ele tivesse colocado dois, porque aí valeria colocar o Gabs. Futebol, eu acho que é a Ju. Eu acho que é a Ju, sabe por quê, Coelho? Fala a boca. Porque a Ju é muito sua fã, sabia? Há muitos anos, já sabia? Ela pediu pra tirar uma foto com você, já. E você falou, pau no olho do teu cu. É verdade. Eu era coelho. Eu não sei se vocês já viram aquele desenho, O Segredo dos Animais. A vaca, ela faz várias coisas, tipo, chutar uma bola. Pode ser Rei Pelé, né, futebol? Ah, deixa aqui. Ela colocou só um. Ah, droga. Ok. Que pariu, tá foda, viu? TG. Fala pra vocês aqui, time. Oi. Carta azul, tá? Carta azul, por favor. Gabs, eu não sou você, tá? Eu ganhei três, eu ganhei três, tá? Você sabe que o TG... O TG não é quem dá as palavras, né, ô Gabs? Sei. Não sabia, né? Não. Nossa, foi muito... Eu fiquei muito julgado agora. Sabe qual que é o mais engraçado, velho? O Gabs ganhou três seguidas. Nenhuma foi mérito dele, cara. Foi tudo. Foi sim, foi sim, foi sim. Foi sim. A segunda foi sem querer, porque eu dei a cal e eles caíram no bait, mas não era bait. A terceira, eu entrei na mesma mente burra do nu e a primeira eu não lembro. Tá, só tem uma questão importantíssima, Gabs. A terceira, você perdeu porque eu caio com ele. Você ganhou o caio com ele. Exato, e o atual momento não são essas três partidas. Então, Gabs, vamos focar no presente. Mas você nada do meu time? Exatamente. Então, você quer que eu ganhe? Você quer que eu foque? Então, tá bom. Exatamente. É psicologia reversa, vocês não estão entendendo a minha jogada. Ah, cala a boca e joga! Tô tentando, tá difícil. Linas, pensa, pensa. Qual é o oposto de calvo? Valco. Aí, vaca, pronto, matamos. Valco. Nossa, quase saiu, mano. Valco foi muito bom. Não fala, não fala, amor. É o que eu pensei, é o que eu pensei. É, mas não fala, não quero sujar meu... Deu vontade, deu vontade. A segunda opção é uma segunda opção verdadeira. Nada, não. Pois eu falo. Você tá do nosso time, cara. Você tem que usar toda a desinformação a nosso favor, porra. Mas não é informação, é piada com o youtuber. Não posso fazer. Nossa, eu não consigo ligar nada com nada. Vocês não estão entendendo. Quer que eu te ajude, Guinness? Quero, por favor. Tá bom. Obrigado. De nada. Calma aí que eu vou... Calma aí que eu vou... Ó, eu tô pensando aqui, Guinness. Só um minuto. Tá. Ele tá ligando. Puta que pariu. Eu não acredito. O pior é que essa piada foi boa, Gabs. Eu vou ter que... Eu vou ter que dar o braço do torcedor. Alô? 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 Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Você gostou dessa ligação? Foi genial, Gabs. Muito obrigado. Muito de nada. Espero que ajude. Valeu. Valeu. Foda-se. Ai, eu odeio minha vida. Pô, me desconcentrei pra caralho agora. O Coelho, você tá quietinho porque você não acredita no que você tá ouvindo, né? Pode falar. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Em outro server. Foda-se. O maluco, me demora 15 anos pra mandar um prédio. Eu não ia ter nem tempo de pensar, só os anos brigado pela ativização travada. Vambora. Vambora. Vocês já assistiram Click, aquele filme? Então eu tô no automático do Click, tá ligado? Ó, piloto. Aperta fast forward, tá ligado? Ó, piloto. Piloto. Vai se lascar, Gabs. Não, então. Mas é coisas que tem piloto ou qual você acha que seria lógico? Pode ser qualquer coisa. Ó, eu acho que... O avião tem piloto e já tem piloto. É, eu acho que seria isso. Contagier. Não sei. Por que que é essa porra? Não sei. Eu também tô muito curioso pra saber, coelho. O Tejer. O Tejer, velho. O Tejer, velho. Vamos nessa, duas, encargo. Bom, vamos começar desde o início aqui, coelho. Coelho, esse é o Tejer. O Tejer, esse é o coelho. Ah, tá. É Tejer. Mano, é que eu não tava... Eu não tava entendendo como escrever. Escrevia, velho. Não, não. Pelo amor de Deus. Gente, cara. Cara, esse processo é assim, ó. Mano, eu não vou nem ficar... Não tem já, viu? Não tem já. Eu não vou nem ficar por quem enxerrou, velho. Isso valeu a pena pra caralho. Perdão, perdão. Peço meu perdão. Isso foi muito bom. Ah, é isso. Vambora. Cara, eu tô indignado pelo outro time. Como que não tinha chato, cara? Eu nem pensei nisso. Eu só tava rindo do Tejer. Não, pra não pensar é uma coisa que... Que porra, o Tejer. Ah, eu tô chorando. Um pouquinho só. Nossa, eu quase fiz xixi nas calças. E eu nem tô de calça. Eu ia fazer essa piada, droga. Como que eu interligo isso sem interligar isso? Você não tá de calça? Não. Já volto, galera. Eu tô de shorts. Ô, 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 ô. Que isso? Família, isso é um canal de família. Eu tô de shorts, mano. Que isso? Peraí, peraí, peraí. Eu fui pegar água, caceta. Tá maluco? Ah, tá bom, Gabi. Família, pia, aham, tá. Tá sério, aqui, ó. Você que tá assistindo esse vídeo com a sua família, você é só conta e risco. Ninguém mandou. Vou pegar água. Esse vídeo é recomendado para maiores de vários anos. E não é recomendado pra ninguém. Esse vídeo não é recomendado para ninguém. Ele traz apenas desgraça e sofrimento. Se esse gato pedir pra entrar de novo, velho, eu vou... Eu vou... Eu vou satanizar ele. Vamos, Guinness. Vai, eu confio. Quer que eu te ajude? Eu acho que é a sequência de palavras mais difíceis que eu já tive em todo o Codenames, mano. Deve ser. Guinness, pensa o seguinte. Pensa o seguinte. Cara, eu consigo ajudar você a ir para as lógicas mais difíceis possíveis. Então, seja criativo. Você consegue. Eu acredito em você. Tejer, você está no meu time e você não tem a melhor das referências, tá, cara? Então, assim, vou pedir que você se abstenha de cometer uns atos falhos. Converse comigo. Como eu já estava dizendo. Não, eu... Converse. Não, com certeza, Sozana, com certeza. É óbvio que eu vou trazer esse brainstorm aqui para essa call para a gente poder discutir as nossas ideas. Cara, pior que nem é meme. Eu estou dando de uma em uma porque está difícil para caralho, cara. Foi mal. Quando você quiser começar a jogar, tá, ô Guinness? Está tranquilo. Cara, cara, não tem nada. Nada. Nossa, eu estou passando lá. Vocês vão ver o que a Jo acabou de fazer, mas vocês vão ver depois quando a gente soltar o vídeo. Eu nunca joguei tão rápido na minha vida. Tejer só está de espectador. Eu só estou aqui para encher o saco. Está tranquilo, Tejer. Está tranquilo. Está tranquilo. Eu estou tranquilíssimo. Está tranquilíssimo. Vamos pensar no piloto, Coelho. Coelho, você tem carro? Não. Cara, eu ia fazer carro. Você tem carta de motorista? Tenho. Então você é um piloto. Então pode ser você. Mas aí todo mundo que tem carteira pode ser? Exato. Todas as cartas. Todas as cartas. A gente tem várias. A Ju tem carteira. O Souza tem carteira. O Guinness. O Guinness tem carteira? Tem. O Guinness tem carteira. O Tejer não tem carteira. Você tem carteira. A Ju tem carteira. Não, eu tenho uma carteira de couro. Foda-se. Ninguém perguntou. O Souza também tem carteira. A Ju tem carteira. O Tejer não tem carteira. Exceto de couro. Você tem carteira. Tá bom. Eu não estou aí porque eu já fui votado. Porque eu sou lindo. Mano, que luto, velho. Eu sei qual é a piloto. Cara, eu acho que eu sei qual é a piloto. Mas se for isso, caralho, Ju. Que volta que tu deu, hein? E, aliás, o demonstrou que tem inteligente também. Ah, duas palavras. Vou utilizar duas palavras também. Cabelo comprido. Já é, já é. Não pode? Claro que não. Não pode pra caralho. O Guinness vai poder utilizar uma vez agora. Ah, o Guinness utiliza e com sabedoria. É, não. Nem eu sabia disso. Entendi, entendi. Souza, Anis. Você sabe que a Ju provavelmente acabou de entregar o jogo pra gente, né? Ah, provavelmente. Provavelmente... A Ju não tem cabelo comprido, não. É verdade. O Tejer tem. E a Vaca também tem. A Vaca da minha prima tem. A Vaca da sua mãe, né? Mano, é porque assim... Ter ou teve, tá ligado? Hum, justo. Souzones não tem cabelo comprido. Porque ele é calvão de cria. Já tive, já tive. Ah, já? Mas você não tem, pô. Então, bate aí. Quase todo mundo aqui já tem cabelo comprido. Cabelo comprido pode ser cabelo cacheado. Pode ser. É que na Racha, esse cacho tá mais pra uva. É, mas pode ser. Na lógica da Ju, pode ser que ela pensou nisso. Ou o rei. Por que rei? Não sei. Normalmente rei, ele bota peruca e fica com aquele cabelo loiro compridão. Ó, rei Bolsonaro. Ó. Cara, é incrível. Meu Deus, a gente não precisa fazer piada, cara. Não precisa. Só fica aqui. Ó, eu voto em cacho. Eu voto em cacho e eu voto em... Tá, vou com você, então. Você conhece? Tá, vamos. É cacho, confia, vai. Aí, ó. Pelo menos foi bem utilizado. E agora tem a do piloto. Ah, é a do piloto, tá. Tá, vamos lá. Ó, um piloto, ele chega até um local. Ele pilota você até um local. Certo. Tem piloto de vaca? Não chamamos assim. Cara, meu Deus do céu. Eu... Sabe aquelas coisas que você sabe que é zoeira, mas que você fica... Mesmo assim te dá um refluxo, uma ânsia de corpo? Não. É fácil. Local, local. É local. Local mesmo? Eu acho que é local. Bora, clica você, vai. Se for errado, eu... Cara, eu queria ser sincero que a única palavra que eu pensei aqui agora seria varal pesado pra bolso, nó, manto e quilo. Tirando isso, eu não sabia juntar nada do que eu tinha. Absolutamente nada, cara. Amor, qual que era piloto? Código, mano. Código de voo? Ah, não. Você tá... Você me meteu um código de voo piloto. Você tinha voo, por que não foi um jato? Só que eu não vi o jato ali. Nossa senhora, meu amor, que eu vou chorar, mano. Vamos mais uma, eu quero mais uma, eu quero mais uma. Tá, antes de irme, eu gostaria que meu time me falasse o que eu poderia dar de dica, cara, de verdade, eu precisava muito de ajuda, cara. Você poderia botar Renan, daí ia dar Solzones e Rei. Então, eu pensei em Ord, mas ao mesmo tempo que eu mudasse Ord, a gente ia dar Guinness e Gabs e tá fudido, tá ligado? É, a próxima... Roupa poderia ser pra manto, bolso e Rei. Você pode colocar Gordo. Gordo pra Quilo, hein? Podia ser Crochê também, pra nó e manto. Gordo pra Rei e Quilo. Tá, o Crochê é God. Crochê é muito bom, na verdade. Sabe o que eu pensei de piloto, Ju? Pensei que você tinha botado nó, porque os jatos e aviões, eles voam por nós, né? Nossa. Ah, pronto. Muito difícil essa pra mentir. Tinha jato ali, gente. Vocês citaram dois, eu sei porque tinha jato. Eu nem lembrava que nó é uma humanidade de medida. Desalvei. Desalvei. Pior que eu acho que nó, na verdade, é de barco agora, parando pesado. Bom, eu sou o espião mestre de novo. Ah, eu com Solzones? Agora vai ser a Batalha de Deuses. Cara, essa vai ser fácil pra caralho, vambora. Puta que pariu, vamo lá. Vambora. O que fala vai ser fácil, o outro puta que pariu. Se eu perder, eu vou jogar tanto em cara de Solzones. Tem que ser comigo. Mano, rapidão, eu tô duplando com você, Gabi. Nossa, é verdade, é Ju, Gabi e Tegê. O quê? É o Tegê comigo? Não. Nossa. O espião é o Guinness, não é o Coelho? Olha o time laranja aí. Rean, quem é o Rean Soudonis ou o Solzones? É a tua mãe, cara. Tem três Solzones? Oi, Netox, tudo bom? Netox, Netox tá no jogo? Cadê? Tá no chat. Ah, pau no cu desse merda, velho. Tá aí, tá aí. Ele mandou N.A. pra vocês. Lá é ele. Fofo. Ai, velho. Tá, vai. É o Solzones mesmo ou é, né? Eu tô pensando levemente aqui. Na verdade, todo mundo do time laranja é o Renan. Solzones. É mesmo? Obrigado pelo carinho, amigos. Amo vocês. Ah, que fofo, Netox. Tem uma dica boa aqui, hein? Contra essa, Solzones. Cucu da minha mãe. Ai, que horror. Cara, quando tu só lançou... Não dá de nada. Para. Para, para, para. Segurei, segurei a risada. Segurei, segurei. Nada que for. Essa daí me quebrou. Essa daí me quebrou. Eu já tô chorando, foda-se. Nada passará de risadas sobre este assunto. Estou clean. Nossa, mano. Tá um pouquinho complicado aqui, família. Estou clean, estou clean. Contra essa. Posso jogar safe? Pode. Quero quatro. Quero... Então não pode jogar safe, não. Não pode. Tem que ser quatro. Tá, vou jogar safe aqui. Vou te botar uma só foda-se. Túmulo, túmulo. Hollywood. Hollywood. É, você me pegou um pouco. Ó, eu acho que eu acho... Para, que? Ah, mas posso falar? Acho que eu ia dar de nada. É, você acha que, Gabi? Escolta de barco. Não acho nada, não acho nada. Não, não, pode ser o seguinte. O cara tava andando por um túnel. Aí ele morreu. Ele podia estar assinando um formulário. De repente, a caneta escapou e assassinou ele mesmo, né? Não, mas pera aí. A lógica do coelho faz sentido. Porque se ele morreu dentro do túnel, ele já tá debaixo da terra. Então, cara, o que foi que chamou o TG de verdade? Quem foi? Cara, de coração, assim. Na humildade, velho. Agora que eu vi que o meu time tem o Renan e o Solzoni. Só eu? Vocês erraram? Ah, vocês pularam, tá. É o time do Renan, mano. Nossa, mano. Essa aqui tá bem difícil, família. Tá bem difícil. Quando você quiser jogar, Solzoni, você joga. Cretino. Olha, em minha defesa, eu deixei você dar três de uma só antes de falar isso. Não, fala comigo. Essa tá complicada. Essa tá complicada. Irmão. Fácil. Tem baleia, papagaio, gabis. Cara, tem baleia, coelho, papagaio, gabis, golfe. Porque tem golfinho, né? Que é o mundo grande. Calma lá. Tem... Coelho. Tem o Solzoni. Solzoni, escala a boca. Solzoni, escala a boca. Mano, como que é aquele filme dos animais que eles vão... Tipo, um bagulho que eu começo a construir na floresta deles, sem floresta. Medusa. Tá em Hollywood esse filme. Sim. Não, tá na floresta. Não, porque eles são sem floresta. Eles não têm floresta. Eu tenho ger também, que é um animal. Putz, salami... Cara, não tem... Olha só o que tem aqui, Ju. Interessante, não? Esse espécime aqui. Só que, assim, agora falando muito sério. Falando muito sério. Ô, Gabis, é sério que você me lança animal enquanto tem papagaio, baleia, coelho, você? Sério? Ô, vocês estão se fazendo o golfinho, né? Porque o golfinho, ele é um golfinho pequeno. Tem aquele golfinho mexicano lá. É? É o golfinho mexicano. Olha, olha só, olha só. Pra eu não me comprometer com o Ibama no que eu vou falar, então... Juliana, eu posso escolher a palavra papagaio? Por quê? Por que o papagaio específico? Chama a melmaia, chama a melmaia aí. Papagaio é o quê, Juliana? Não, não, eu sei, mas por que em específico papagaio? Porque eu gosto de papagaio. Ah, tá bom. E por que você falou do Ibama? É, de momento, tipo... O que eu entendi errado em papagaio, eu não entendi. É, não... Cara, eu entendi. Não, eu perguntei... Eu perguntei... Eu perguntei o que é um papagaio. Definitivamente não é... É um objeto. Peraí, depende. E é incrível como eles acertaram, tá ligado? Tipo... Isso me... Tá ligado? Me dá um... Desmotiva. É. 33% de acertar, eles acertam. Vamos pro próximo turno. Tá. Ai, ele tem... Mor, deixa eu dar uma dica decente na sua vez. Desculpa, não... Você não tem alguma palavra? Só tem animal. Ele olhou pro... Então, eu... Tá vendo como eu tô na cabeça do Gabs? Ele olhou... Papagaio. Hoje, papagaio. Papagaio é o animal. É papagaio. Uma palavra. Eu não posso falar, mas no final falo. Ele vai falar que é exatamente isso, sabe? Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Ai, caralho. Ai, eu tô... A situação, olha. E você pensou a próxima dica dele? Animais e dois. Pra ele marcar a clima de baleia também. Tá ligado? Tá ligado? Porque vai que ele queria lançar três, e aí ele lançou só o número um, velho. Ai, eu tô chorando. Isso é muito bom, cara. Mamíferos. Baleia. Ah, coelho. Ué, coelho é mamífero também? Então sei, filho. É. Pera, eu também sou mamífero. Ué. Mas coelho é botar ovo, mano. Peraí, peraí, peraí. Rapidão, Guilherme. Você pensou que pelo fato do coelho da páscoa botar ovos... Não, eu só perguntei mesmo. Ele achou, ele achou. Eu só perguntei. Eu cheguei num ponto que eu não sei mais o que é zoeira ou verdade aqui. Não, mas ó. Eu sou mamífero, o Sozones é mamífero, o Tegêra é mamífero, o Gabs é mamífero. Dá pra mamar num túnel. Ai, cara. Cara, eu sou do coelho suprema, assim, tá, velho? Eu não consigo mais. Coelho, você me venceu. Você é dono do meu cu, se você quiser, cara. Parabéns. Não, vamos lá. Eu sou todo seu, velho. Eu sou todo seu. Eu sou todo seu. Me possua, coelho. Me possua. Não, vai. Não, depois dessa você é inacreditável. É sério, cara. É pra não ter escondido os pênis. Vai, pode ser coelho, vai. Os pênis não me... Ai, obrigado, Fabi. Ai, caralho, velho. Pô, o que ficou ainda mais foda é que... Não, não é possível. Não, Gabi, para. Que vem que é túnel, que vem que é túnel, é túnel. Não, não, não é possível, não é possível. Juliana, te desculpa. É isso. E ela vai tomar no cu, cara! Ai, não dá, estão usando nossas conversas. Vamos cuidar de cá. Não é possível. Ai. Sabe o que me deixa mais triste? O cara deu dica de animal, um pra três, e ele acertou a única e as outras duas eram nossas, tá ligado? Mano, tá 6x6, tá empatado. É, pior ainda. Isso aí é o equilíbrio da vida acontecendo. É o destino que precisa ser seguido. O Solzoni está lá suando frio agora, tá? Meu Deus. Eu tenho o direito de usar uma múlti-palavra, tá? Se eu tenho direito da porra, eles vão mais se fuder, moleque. Sabe qual que é a melhor coisa de todas? O primeiro a clicar ali no Gabi, se foi, o coelho não foi nem melhor. Mentira, mentira. Eu sou o Renan. Nossa senhora, meu Deus. Aí perdeu a linha, aí perdeu a linha. Não, você usou a linha. Eu posso usar uma, só uma, uma de casa, foda-se. Na entrevista de emprego, você assina o que eu assino a minha mão na tua cara, Gabi. Cara. Sabe qual que é o pior? Porque você pode assinar um contrato virtual com um teclado. Mas, enfim, como é o Gabi que está lançando essa palavra e... Ah, foda-se. Gente, só você pensaria isso. Porque a pergunta é você assina o que e não com o que, tá? Vamos começar por aí e vamos ficar de boa. A próxima dica vocês vão gostar, eu juro pra vocês. Não, eu espero que vocês vão te... Eu confio em você, Gabi, é isso. Confia, a próxima vai ser boa. Vocês vão rir pra caramba. É o meu de Souzones. Souzones está muito fudido. Cara, eu acho que vocês estão falando pra mim. Essa eu vou deixar passar, ok. Foi muito divertido. É, eu acho que estou bem. Revista, né? Revista, né? Valeu. É isso, é isso. Eu acho que não vamos mais tentar, é só a gente... Eu estou enxaqueca, pelo amor de Deus. Sabe qual é a melhor parte? Eu não sei a resposta. Eu sei. Só que o Gabi não é coleira. A gente, cólera. Ah, não, mano. Ele achou que era coleira? Meu Deus. Foi genial isso. Tá doendo, tá doendo mais. Gente, me dá um espacinho pra eu falar rapidinho. Eu quero falar uma coisa. Volta pro fim da fila, volta. Não, eu quero falar uma coisa. Volta pro fim da fila. Depois eu explico esse. Depois eu explico esse. Não precisa, tá ótimo assim. Não, tem explicação, eu juro. Não é isso que eu estou pensando. Eu não tô dando, eu não tô aguentando. Nossa, amor, eu acho que vai me dar infarto, velho. Fartos. Fartos, fartos, fartos. Eu estou aguentando, velho. Tá mal. Nossa, eu peguei depressão 2, velho. Ai, caralho. Mano, eu peguei depressão 2 com o Beryl Royale, velho. Eu peguei depressão 2 com o Beryl Royale. Royale? Ó, estão falando muito é paraquedas, tá, Guina? Já marca lá. Beleza. Qual que é a tua escadinha? Ai, mano, me dá um tempinho aí, por favor, cara. Nossa, vai aumentar. Caralho, cara. Tá. Coelho, nem sempre a gente assenta. É isso, eu juro. É pior. Vamos começar do início, meu. Salto. Alto. Não tem. Paraquedas. Pior que pode ser. Pior que pode ser. Não é possível. O pior que é, na real. Tipo, é, não tem outra coisa. Eu pensei em mandar sim, tá ligado? Mas depois eu pensei que eu já tinha mandado o salto, tá ligado? Ai, velho. Vocês vão, essa, é, ó. Perdi a chance, faz conta que eu mandei sim, família, me aplauda. Aham. Família, confio em vocês. Obrigado pela consideração, porque o TG, ele editou pro Guinness, é isso. É isso? É, é, faz sentido. Mas o Guinness editou pro TG? Aí, descobra. Acho que não, hein? Vai, vai a outra. Beleza. Nossa, eu amo vocês, né? Uma pra Deus. Cara, eu amo vocês, mas... Mano, a gente vai perder, vocês estão ligados, né? Não, finalmente deu mó de cabeça. É, porque o nosso espião não... Não, porque depois de cachorro pra cólera, tá chegando. É, então... Eu vou explicar no final, calma. A explicação vai ser... Eu acho que a magia é deixar assim. Deixa no ar, né? Não, é porque o contexto, eu juro pra vocês, o contexto vai melhorar a parada. Ai, caralho. Eu juro pra vocês, eu juro pra vocês. Tá querendo criar expectativa, é perigoso. Peraí, eu preciso tomar... É só amar, né, cara. Posso dar uma previsão do destino? Posso dar uma previsão do que ele quer falar? Cólera não era a resposta que ele queria. Ah, não. Tenho quase certeza. É pior. Tem outro cachorro aí, então? Não é isso. Au, au. Tá, a questão de não ser isso, você deu uma... Ah, foda-se. Meu Deus. Ai, meu Deus. É o nosso... É o nosso... Pô, e aí a gente vai fazer o quê? Tá ligado? Descreva o objeto. Tá, vamos nele, né? É ele, né? Castou alguma coisa? Não, né? Acho que não... Mano... Golf é da hora, mas não. Vamos, vamos. Golf é divertido, né? Aí a gente vai na... Ih, eu fiquei marcadinho ali, ó lá. Ah, ficou lá rendendo. Não vota em golf, tá? Peraí, deixa eu melhorar. Ai, foi errado. Quê? O que é o fonguinho? O que é fonguinho? Fonguinho, ele... Essa é a fonguinha dele. O que é fonguinho? Cara, eu não... Na moral, eu não tenho mais energia pra rir, Gabi. De verdade, não tenho mais energia pra rir. Por favor. O que é fonguinho? O pior é que é golfinho. É gol. Nossa. Os cara tão usando o nosso sacau, cara. Nossa. Caramba. Vocês vão... Fonguinho. Os cara tão usando o nosso sacau, não pode. Você acabou de perder o jogo, Gabis. Você caiu na minha armadilha. Fonguinho, cara. Ele perdeu quando ele saiu fonguinho. Vamos lá, família. Agora nós ganha. Estabelecimento. Teatro. Hospital. E hospital. Porra, tem que ser. Eu vou no hospital, você vai no teatro. No três? Tá. Dois, um. Dois, três. Ah, quem que eu ia ligar? Vamos! Mano, presta atenção aí, o Coelho e Guinness. Olha as minhas palavras. Elas estavam muito fodidas. O animal... Eu dei sorte quando o Gabi botou ali papagaio. Porque daí eu pensei. Tá, ok. Agora eu posso ir pra um ramo. Daí depois eu pensei em mamíferos. Eu pensei, tá, baleia, coelho. Eles vão pensar em baleia, coelho primeiro. Aí no final, tava sobrando só as palavras mais fodidas. E aí eu pensei, cara, o Gabis, ele tá na frente. Só que eu duvido, eu quero muito ver como que ele vai incluir limusine e golfo na mesma. Mano, eu não tinha como. Aí eu fui tocando um por um, até as duas únicas que eu conseguia botar na mesma. Que era o teatro e o hospital. Nossa, cara, esse foi o mais difícil de todos, eu acho. É isso, é isso. Mano, mas foi uma por uma. Vocês me permitem explicar o cólera? Só vai. Meu Deus, mano. Por favor. Diferente do que vocês imaginavam, eu não li cólera. Eu vi cólera. Só que eu não sei o que é uma cólera. Isso era de se esperar. Mano, continua. Então, eu coloquei cachorro pra vocês associar com cólera. Vocês acharam que eu fui burro, mas na verdade foi a intenção. Porque eu não sei o que é cólera. Ele foi gênio, ele foi gênio. Ele foi gênio. Mas fala isso, não. Peraí, 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 peraí. Tudo bem, você não foi burro, você não foi burro por ter lido cólera ao invés de cólera. Mas você foi burro por falar que não sabe o que é cólera. Então você continua sendo burro. Parabéns. Nunca viu o Cavaleiro Zodíaco, cara? É o do dragão. O que é cólera? É um dragão, cara. É um ataque do Shiryu. É um dragão. Ah, é? É. Eu não sabia. Eu vou pesquisar melhor aqui. Pra ver se vocês não estão me zoando. Cólera do dragão, é sério? Cólera é uma doença bacteriana, infecciosa, intestinal, aguda, transmitida por contaminação fecal, oral. Ai, que nojo, não quero mais ler, não. Precisa. Mano, eu tinha cemitério e hospital. E contra mim tinha doença e cólera. Eu tava muito fudido. Mano, pior que é o foda é essas que parecem, que lembram. Mano, ele colocou o animal e acertaram o papagaio? Cara, aquele ali foi Clutchmeister, tá? Inclusive, ô Gabi, deixa eu fazer uma pergunta em relação ao animal. A lógica era realmente porque você viu o papagaio e gostou? Cara, o papagaio foi a única que eu vi. Você viu? Ele só leu uma palavra. Ele começou por baixo e só leu ela. Ele tá aprendendo a ler. Gente, calma. Ele vai aprender a ler outras palavras, além daqueles que ele tá focando. Cadê o que eu? Ai, gente, obrigado. Eu amo vocês de coração, velho. Puta, que pariu. Eu vou precisar de jogar esse jogo. Vocês são pessoas maravilhosas e horríveis, amigas. Tá, antes de qualquer coisa, antes de finalizar, por que você digitou fulginho? Foi errado. Foi errado. Eu vou chorar, velho. Foi puramente errado, velho. Eu juro pra você, mano. Gabi, eu te amo. Fulginho. Fulginho. Só uma calma. Eu cortaria o vídeo no momento que o Guinness fez essa pergunta, tá? Fulginho. 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 Morte de negrito, mano. É isso, gente. Eu amo vocês. Ai, valeu, família. Deus abençoe todos. Amém. Eu vou sair aqui também. Valeu também, coelho. Valeu, meus amores. Valeu, gente. Valeu. Mano, gente. Tamo junto. Obrigado. Tamo junto, meus amores. Valeu. Tamo junto, meus amores. Valeu, falou. Falou, falou. Tamo junto, meus amores. Valeu, vamos suder. Valeu, valeu. Acabou? Ixi, sobrou só eu? E eu também. Oi. Quer ouvir uma piada? E agora eu vou embora. Falou! Não, mentira. Eu quero ouvir, sim. Vai, fala. É que eu não tinha piada. Achei que você ia embora antes. Então agora eu fiquei meio estranho. Que destreza. Ele saiu. Tá.